Nós, do Vox, sempre estudamos os textos dos escritos, que se articulavam com os seminários. Hoje, esse estudo toma um novo formato, que privilegia a formação do analista no mais além do Vox. Esse projeto visa o percurso de formação do analista também em sua singularidade, sendo articulado com convidados que possuem um percurso bem mais avançado do que o nosso, podendo assim contribuir com a nossa formação. Hoje, para inaugurar esse projeto, contamos com o nosso já parceiro do Vox, Mário Eduardo Costa Pereira. Mário é diretor do Campo Freudiano de São Paulo e diretor do Laboratório de Psicopatologia, sujeito em singularidade na Unicamp. Nós sou muito obrigada pela parceria e contribuição, desde já, Mário, em nosso percurso. Para articular com o Mário hoje, temos a apresentação da Camila Farr, que também é a coordenadora desse projeto no Vox. No segundo semestre, teremos mais dois encontros. Um em setembro, onde a nossa colega Paula Pereira contará com a convidada Silvia Levy, do Corpo Freudiano de Belém. E, em novembro, eu apresento para Amélia Lira, do Centro de Estudos Freudianos do Recife. Desde agora, agradecemos Mário, Silvia e Amélia pelas contribuições que virão. Passarei agora a palavra à Camila, depois para o Mário, e aí passaremos para os demais participantes. Durante as apresentações, por favor, vamos deixar os microfones desligados para ficar mais claro quem estiver falando. Então, Camila, agora é contigo e bom trabalho para todos. Obrigada, Fabi. Obrigada, Mário, pela presença aqui. Essa proposta, esse projeto que a gente está começando hoje, a gente já vinha no Instituto Vox estudando os escritos em conjunto com seminários. Mas, esse ano, a gente começa um novo projeto, a partir de uma nova orientação do Mauro, que tem a função de insistir nos escritos como parte da nossa formação, uma vez que é nos escritos que a gente encontra, de uma maneira que não encontra nos seminários, um enlaçamento entre a doutrina, a prática e a formação do psicanalista. Para isso, o Mauro traz orientações na forma como a gente deve estudar esses textos, em três níveis de estudo. Um, do texto, do escrito em si. Isso difere da leitura do seminário, porque no seminário a gente pode contar com o avanço das questões ao longo do tempo, ao longo do ano e das lições que o Lacan foi dando. E já nos escritos a gente tem um texto que se fecha. Então, a gente precisa, aquilo que não é de imediato solucionável para nós, a gente precisa ir acompanhando a repetição dos termos, como elas vão se desenrolando, como eles vão sendo elaborados, para poder aprender aquilo que o texto está procurando transmitir. Então, não se trata de ter uma compreensão global do texto, mas de ir acompanhando as repetições para poder ver o que esses textos estão deixando para nós nesse enlaçamento entre doutrina, prática e formação do analista. Mas algo que a gente já vinha fazendo também, que é pensar em como os textos dos escritos estão associados aos seminários, como eles conversam com os seminários. Isso também é feito, então existe uma conversa entre escrito e seminário, pensando como que o escrito aparece no seminário, como o seminário aparece no escrito, e também uma relação de escritos com escritos. Então, tanto é que a orientação que o Mauro deu hoje foi para que eu lesse também A Coisa Freudiana, que é um texto de 55, e situação da psicanálise em 1956, para poder apresentar a direção do tratamento e os princípios do seu poder, que é o texto que a gente vai trabalhar hoje, que é um texto de 58. É só estudando esses textos de forma conjunta que a gente consegue situar por que o Lacan trouxe esse texto da direção do tratamento. Para além disso, o que a gente tem agora nesse novo dispositivo, nesse novo projeto, é essa presença que inclui uma autoridade e uma alteridade, que hoje essa presença é a presença do Mário Eduardo, e a Fabi já nomeou como essa presença vai aparecer pela Silvia Levy e pela Amélia nos nossos próximos encontros, mas eles vêm para nós aqui contribuir com a nossa formação, são pessoas que a gente respeita, tem respeito pelo percurso, acredita que eles têm muito a contribuir para nós, enquanto formação, e nesse sentido tem uma autoridade no saber, de uma autoridade no percurso que eles já têm, e também uma alteridade, no sentido tanto de um rigor maior para essa atividade, de trazer um estudo que respeite a presença de fora, que vem para cá se dispor a conversar com a gente, e também no sentido de trazer o elemento surpresa, que é um elemento fundamental da nossa prática, que a gente precisa lidar sempre. Então, se a gente já conversa entre nós no Instituto Vox, e a gente vai acompanhando as discussões do seminário, agora a gente conta também com alguém de fora que não está toda semana conversando com a gente, e que pode vir a ter uma outra escuta dessa apresentação. Além disso, algo que acabou surgindo espontaneamente foi que eu, a Paula e a Fabi, que são quem vão apresentar os próximos textos, começamos a nos encontrar também, então virou também um estudo que eu pude contar com elas para desenvolver melhor questões que, para mim, não estavam muito claras. E agora isso vai continuar ao longo do ano, agora a Paula começa a convocar a gente para se reunir, como eu convoquei elas, e depois a Fabi também. Então, entra também nisso do Instituto Vox, de que a gente estuda com pares, que é algo muito forte que a gente vem vivendo e experimentando. Eu vou começar a apresentação. Mário, a minha apresentação vai ser lida, ela está em forma de texto, isso também inclui algo que o Mauro trouxe, no sentido de que no tripé do Freud de análise, supervisão e estudo, tem também, para o Lacan, o quarto elemento, que é o escrito, que é do analista vir a público e se expor para os outros, com as ideias que tem para transmitir, e isso se faz pela presença do escrito. Então, para isso a apresentação foi escrita, ela vai se dar em três eixos específicos, e o texto vai respeitando esses três eixos, mas quando eu achar que dá para fazer um comentário de algum elemento do texto do Lacan que não compõe a estrutura do meu texto de apresentação, eu abro para fazer um comentário também. Então, pensando que para poder apresentar esse texto, me foi orientado a ler a coisa freudiana e situação da psicanálise em 56, eu comecei a estrutura desse texto a partir de três apontamentos que estruturam, de articulação entre esses textos em si, e que estruturam a forma como eu busquei trazer essa apresentação. O primeiro é que esses textos foram escritos em forma de antítese. O primeiro apontamento. Método esse exposto por Lacan em A Coisa Freudiana, onde ele escreveu que o sentido de retorno a Freud se trata de nos apoiarmos na antítese constituída pela fase percorrida desde a morte de Freud para demonstrar o que a psicanálise não é e buscar o meio de colocar em vigor aquilo que não cessou de sustentá-lo. Esse método de escrita se dá a ver em a direção do tratamento e os princípios de seu poder na própria organização das partes do texto. Os quatro primeiros tópicos estão postos em formas de perguntas. Os quatro primeiros tópicos estão postos em formas de perguntas. Quem analisa hoje? Qual é o lugar da interpretação? A que ponto estamos com a transferência? Como agir com seu ser? Em todos estes tópicos, Lacan parte de problemas tais como a contratransferência, o lugar ínfimo da interpretação, a intenção de compreensão do analista, entre outros. É somente a partir da localização destes problemas que Lacan introduz a direção de tratamento. Assim, apenas o último tópico assume a categoria de afirmação. É preciso tomar o desejo ao pé da letra. Seu objetivo segue o mesmo de uma coisa freudiana, uma vez que ele escreve que seu texto iria na direção de desalojar uma impostura, a saber, o ponto a que chegou o discurso analítico. O segundo apontamento é que a antítese, o desvio e a impostura, estiveram apoiados em confusões conceituais. Lemos em A Coisa Freudiana, ambiguidades se mantiveram até nos conceitos fundamentais da transferência e resistência, tornando desastroso o uso que se faz deles na prática. Já em situação da psicanálise, em 1956, Lacan faz referência à noção tornada trivial da frustração, ao emprego vulgar da resistência e à redução da transferência aos sentimentos experimentados pelo paciente. O terceiro apontamento é que estes textos mostram uma ligação direta entre a formação do analista e a direção do tratamento que se opera numa análise. Quem já teve oportunidade de ler o texto escrito pelo Mauro, Situação da Psicanálise e Formação do Psicanalista em 1956, hoje, pode observar que o Mauro destacou que este texto de Lacan foi inaugural por apresentar, pela primeira vez, a condição de um ser de desejo que se estrutura simbolicamente pelo imaginário, articulada à formação do psicanalista. Essa articulação destacada pelo Mauro no texto de Lacan de 1956 se repete no texto de 1958. Ela pode ser localizada na política da falta a ser que orienta a posição do analista no tratamento, tanto quanto a direção da análise, na qual o tratamento se dirige à falta a ser do sujeito, caminho para o desejo, ou seja, a falta a ser do analista e a falta a ser do sujeito. Nessa apresentação, procuro percorrer pelo texto de 1958 guiada por esses três apontamentos. A falta a ser é seu eixo central e será apresentada respeitando a antítese proposta por Lacan. veremos por onde vai uma análise pautada na pessoa do analista e por onde vai uma análise pautada na falta a ser do analista. Este caminho levará ao enlaçamento da falta a ser do analista com a falta a ser do sujeito como finalidade da análise. O segundo eixo da apresentação diz respeito à demanda. De modo geral, sabemos que a demanda é a via do desejo e por isso devemos sustentá-la e não responder a ela. Buscaremos acompanhar os passos de Lacan na construção dessa orientação para apreendê-la melhor. O eixo da demanda se desdobrará nas menções encontradas das diferentes modalidades de identificação ao longo do texto. Buscaremos entender por que Lacan convoca essas modalidades de identificação neste texto. Ao longo do caminho da apresentação, observamos ainda como os conceitos de transferência, resistência e frustração aparecem. As primeiras menções à falta a ser remetem ao analista e se dão no tópico 1, quem a analisa hoje. Respeitando a antítese, a falta a ser do analista é convocada para distanciar a prática analítica de um exercício de poder ao qual, como escreve Lacan, a impotência em sustentar autenticamente uma prática reduz-se. Frente a pretensões que acreditavam que o analista cura menos pelo que diz e faz do que por aquilo que é, que supunham o adestramento de um eu fraco por um eu forte, no caso, o eu do analista, levando a uma cura por dentro, a falta a ser aparece primeiramente como a política que possibilitará ao analista dirigir o tratamento e não o paciente. Mais à frente, a falta a ser aparece no tópico 4, como agir com seu ser. Desta vez, fazendo menção à falta a ser do sujeito enquanto o cerne da experiência psicanalítica. A próxima menção à falta a ser se dá no tópico 5, é preciso tomar o desejo ao pé da letra. Se já vimos que ela é o cerne da experiência analítica, agora ela vem nos mostrar nada menos que a própria definição do desejo. O verdadeiro dessa aparência é que o desejo é a metonímia da falta a ser, escreve Lacan. Seria a falta a ser do analista a condição para que a análise possa se direcionar para a falta a ser do sujeito do analisante constituindo-se no caminho para o desejo? Para acompanharmos esse caminho que o texto parece nos indicar, é necessário retornar o seminário 8 à transferência. Logo na primeira lição, Lacan marca sua posição contra a intersubjetividade ou qualquer concepção da análise que a confunda com uma relação dual. Ele justifica sua oposição esclarecendo que uma vez no plano da intersubjetividade teríamos o outro elevado ao ser, enquanto que no desejo o outro é visado como objeto amado. Mais além de justificar sua oposição à intersubjetividade, ele deixa uma orientação. A intersubjetividade é convenientemente reservada ou melhor, adiada, se needi, para deixar que apareça uma outra captura, cuja característica é justamente a de ser, essencialmente, a transferência. Por uma situação analítica reduzida ao seu plano imaginário, ao analista foi reservada uma posição hierárquica em relação ao analisante, na qual as assim nomeadas defecções da realidade do paciente foram medidas pelos analistas a partir de um princípio nomeado por Lacan como princípio autoritário dos educadores de sempre. Nessa nomeação, encontramos uma referência ao analista enquanto aquele que veio ocupar a posição de mestre que educa e direciona o paciente. Como escreve Lacan, pautados em seu ser, uma equipe de egos se ofereceu aos norte-americanos para guiá-los em direção a happiness. Tem um momento do texto também que o Lacan vai colocar que isso dessa reeducação emocional do paciente foi na verdade uma presença do super-eu do analista no tratamento onde se acreditou que o super-eu do analista poderia reeducando o paciente apaziguar o paciente. Ele traz isso com uma crítica. Sem as condições necessárias de retirada de seu ser da análise o ser do analista entrou em jogo de modo que o caminho da análise transcorreu pela adaptação do sujeito no qual o analista em sua posição hierárquica em relação ao analisante determinava o sentido da adaptação deste e como manejo da transferência dentro de uma situação analítica assim concebida os analistas trouxeram a contratransferência a transferência foi reduzida aos sentimentos do paciente concebidos enquanto resistência ao tratamento e por meio da contratransferência os sentimentos do analista foram convocados para equilibrar a balança na qual eram postos os sentimentos do paciente de onde vemos mais uma estratégia na qual o ser do analista tomou lugar na análise eu acho que pelo menos para mim essa questão da contratransferência faz pensar no que o Lacan traz de um quando ele diz que o analista é menos livre em sua estratégia do que em sua tática e ainda menos livre em sua política sendo que a estratégia seria a sustentação da transferência a tática a interpretação e a política a falta a ser então se a gente pensa nesses três termos enlaçados o analista por sua falta a ser não ele é privado de liberdade na transferência e a gente vê que a contratransferência parece indicar uma liberdade do analista em pôr ali os seus sentimentos isso que deixa de acontecer quando a gente está pautado numa política da falta a ser e por isso é privado de liberdade uma vez que a gente vai ser o outro a quem o analisante endereça mas se Lacan se diz apoiar nos desvios da prática analítica para fazer balizas para nosso caminho a partir desses desvios para onde ele se encaminhou com a transferência e o ser do analista se a intersubjetividade que eleva o outro ao ser há de ser reservada para que a transferência possa aparecer é preciso que o ser seja negativado daí a necessidade de morte do ser do analista para o estabelecimento da transferência nos referimos aqui a transferência pautada no amor mas o que há nessa concepção de transferência que demanda a morte do ser nas páginas 594 e 597 encontramos que a pessoa do analista sofre um desdobramento pela transferência e que sua interpretação é recebida como proveniente da pessoa que a transferência lhe imputa a ser concluindo na página 598 que o analista é aquele que interpreta tirando o proveito da transferência a morte do ser do analista é traduzida em a coisa freudiana como o silêncio que ele é levado a sustentar para que ocupe o lugar de grande outro e como a anulação de sua própria resistência ali onde ele é pequeno outro ora não é a essas duas funções que Lacan se refere quando aborda a cota que o analista tem a pagar pagar com suas palavras que são elevadas a interpretação com sua pessoa que sofre os efeitos da transferência e com seu juízo ou seja pagando com sua pessoa de forma a ocupar o lugar de grande outro ele paga também com suas palavras que são escutadas enquanto provenientes desse grande outro quem a transferência lhe imputou ser e pagando com seu juízo ele anula sua resistência entendemos assim que a premissa da morte do ser do analista é o que constitui a direção do tratamento se a direção do tratamento indicada na página 604 se ordena pela retificação das relações do sujeito com o real passa pelo desenvolvimento da transferência e apenas então a interpretação ganha lugar na análise lemos aí que apenas com a condição de se ver privado de seu ser que o analista ao se permitir se ver desdobrado no outro aqui no analisante pela transferência de imputa ser que o analista pode entrar na análise com sua interpretação essa direção faz furo no exercício de poder no qual a direção da análise havia se encaminhado por mais que a transferência implique em si mesmo uma relação de poder o analista pautado em sua falta a ser não se vale dele foi justamente o desdobramento da transferência que levou Freud a constatação de que na análise não se tratava mais do sujeito enquanto semelhante o que lhe permitiu recusar o face a face o contrário disso aconteceu com a direção da análise pautada no ser do analista pois mesmo que em direção a happiness mesmo que bem intencionados os psicanalistas caíram num exercício de poder se Lacan abriu este texto marcando que a impotência em sustentar autenticamente uma praxis foi reduzida ao exercício de um poder ele o encerrou nomeando esse poder como o poder de fazer o bem e se no seminário 7 já vimos que a ética da psicanálise não se trata da ética de fazer o bem no seminário 8 Lacan precisará que nosso fazer não há de estar pautado no bem mas sim no amor em suas palavras não estou ali afinal para seu bem mas para que ele ame o amor é a baliza pela qual Lacan nos direciona a falta a ser do analisante uma vez que como ele deixa dito no seminário 8 devido a natureza da transferência o que lhe falta ele vai aprender amando para nos situarmos dentro dessas orientações é necessário entrarmos agora no segundo eixo dessa apresentação na qual buscamos acompanhar o que Lacan indica a respeito do trabalho com a demanda em um dos últimos encontros de discussão do seminário 8 no Instituto Vox foi levantada uma questão acerca daquilo que o analisante busca numa análise tendo como hipótese essa questão que ele buscaria o saber nessa ocasião tivemos a oportunidade de contar com um esclarecimento de que o sujeito busca no analista é um objeto um objeto que se relaciona com a demanda dirigida ao analista o objeto que vai ser buscado no outro e que se apresenta sob uma demanda de ser compreendido e ser satisfeito deve ser por nós trabalhado enquanto uma demanda de amor nessa via qual é a função do analista relançar a demanda do sujeito para um mais além dele analista mas esse caminho é impossibilitado a depender de como o analista se situa a partir desse objeto que o analisante busca encontrar nele se a tentativa de solucionar os equívocos da prática analítica busca em última instância que possamos percorrer o caminho do desejo como analisante é pelo desejo que buscamos nos situar em relação a demanda já vimos que o desejo é a metonímia da falta ser mas há ainda um outro apontamento acerca do desejo na página 630 Lacan faz uma referência ao desejo enquanto desejo de reconhecimento desejo de reconhecer o que? que existe alguma coisa para além daquilo que ele diz para além daquilo que ele diz há seu desejo que não é passível de ser circunscrito compreendido ou nomeado apenas insistido mas há uma razão pela qual essa confusão se dá que diz respeito a própria característica da demanda toda demanda começa com uma necessidade toda necessidade ao ser endereçada se transforma concomitantemente numa demanda e a demanda só se constitui observamos na página 641 pelo fato de o sujeito ser um sujeito do significante no entanto as necessidades tomam esse significante de empréstimo dando oportunidade ao equívoco de reduzir a demanda aos significantes dessas necessidades esse é um dos pontos nos quais podemos situar a insistência de Lacan para que não nos orientemos pela compreensão daquilo que o paciente diz abordada por ele como mais um dos problemas da prática analítica em situação da psicanálise em 1956 ele critica Theodor Hayek em sua proposta de um terceiro ouvido mas que necessidade pode ter um analista de um ouvido a mais quando às vezes parece ter dois de sobra ao enveredar a todo vapor pelo mal entendido fundamental da relação de compreensão nós repetimos a nossos alunos abstenham-se de compreender que um de seus ouvidos ensurdeça enquanto o outro deve ser aguçado no texto de 58 Lacan considera que de tanto compreender os analistas passaram a imaginar que compreender é um fim em si um happy end sua indicação repete-se tal como em 56 muitas vezes mais vale não compreender para pensar e a pista que ele dá é o que ouço não deixa de ser um discurso mesmo que tão pouco discursivo quanto uma interjeição vale aqui lembrarmos que se no seminário 8 Sócrates pôde apontar que o desejo de Alcibiades para outro lugar para um além dele ainda que nesse passo ele tenha circunscrito o desejo deste em Agatão foi por ter escutado um elemento nomeado por Lacan como acessório na fala de Alcibiades se ele indica que é para além do discurso que nossa escuta deve se acomodar não seria este também um aviso para que não fiquemos capturados pelos significantes aos quais a necessidade se empresta mas que fiquemos livres para naquilo que o paciente diz poder escutar o elemento que pode parecer acessório em sua fala mas como concebemos a demanda de forma a mantê-la operando enquanto possibilidade de desobramento em desejo o desejo é situado nos registros do para além e para quem da demanda menções a essa localização são observadas nas páginas 633 635 e 640 no registro do para além ele se situa enquanto para além da necessidade e no registro do para quem estaria para quem de uma outra demanda no para quem é sua falta ser que entra em cena a partir de seu apelo de receber seu complemento do outro e no para além é o amor que entra em cena entendemos assim que pela sua falta ser o sujeito segue demandando de modo que a demanda não se trataria apenas de uma demanda mas sim de um circuito e uma vez que ele segue demandando ele assim o faz porque para além de sua demanda o que há é desejo se o sujeito em análise demanda ao analista um objeto como nos situamos em relação ao objeto da demanda primeiramente devemos nos orientar para o fato de que o sujeito busca é o nada de modo que apenas situando seu objeto enquanto nada que o sujeito pode apostar no desejo enquanto insistência voltamos ao amor enquanto baliza que nos direciona a falta ser do sujeito o que depender da demanda a partir do amor lemos na página 633 que é do amor que o sujeito é privado quando a necessidade é satisfeita pois amar é dar o que não se tem definição de amor tão cara a nós tanto a nível da falta ser quanto a nível do trabalho com aquilo que seria o objeto da demanda na página 624 Lacan já havia declarado que na transferência de amor o sujeito paga o analista por esse nada ou seja entendemos que o nada vem a substituir o logro de que há um objeto pelo qual a demanda seria satisfeita esse logro ao satisfazer as necessidades acreditando assim responder a demanda impediria que o amor aconteça pois o amor é a busca por isso que o analista não tem a dar ou seja a busca pelo nada é assim que encontramos no lugar de um objeto o vazio da demanda essa demanda por ser vazia será ainda mais pura escreve Lacan um outro problema que leva a equívocos no que concerne a demanda é a forma como a frustração entrou na clínica entendida a partir da suposição de que o analista não responde a ela com a finalidade de frustrar o paciente quando na verdade frustrar a demanda do sujeito estaria ainda no registro de uma resposta à demanda como escreve Lacan quer se pretenda frustradora ou gratificante toda a resposta à demanda na análise conduz a transferência da sugestão mas qual é o sentido da frustração enquanto operador clínico na página 623 ela está referida ao silêncio do analista como causa frustra o paciente na medida em que me calo e não na medida em que frustra sua demanda é apenas assim que o sujeito é convidado a insistir a questão do silêncio é uma questão que aparece de forma mais sutil no texto de 58 mas aparece de forma mais insistente no texto de 56 onde Lacan é bem irônico mas nesse texto da direção do tratamento tem duas passagens sobre o silêncio uma é essa que ele está indicando um silêncio como causa e uma outra é uma passagem que ele diz que o silêncio esse princípio do silêncio como causa acabou servindo para as paixões do analista acabou servindo para uma timidez do analista e para uma estratégia do analista se manter nessa posição hierárquica que a gente já viu e a nível acho que isso que está mais sutil nesse texto mas mais evidente no texto de 56 ele é bem importante para nós porque nesse texto de 58 ele está trazendo silêncio e esse mau uso desse princípio referido à clínica no texto de 56 ele está trazendo referido à própria formação do analista ele diz inclusive que na análise dos analistas de datas o analisante não fazia perguntas porque um bom analisante não faz perguntas então ele vai indicando um silenciamento a nível institucional e aí a gente entende a insistência do projeto do Instituto Vox de que quem faz parte dele não pactue com silenciamento então é por isso que eu estou aqui apresentando esse texto hoje por exemplo porque não é esperado uma hierarquia no saber para que a gente venha se expor isso quebra uma hierarquia de acreditar que quem fala é quem já tem um percurso mais avançado e quebra com esse silenciamento que vem a servir uma paixão do analista e não um princípio de um silêncio como causa voltando para o texto agora quis fazer essa passagem porque eu não vou abordar o silêncio no texto mas achei importante trazer mas voltando no ponto da frustração mais à frente na página 642 Lacan instrui que apenas em prol da manutenção do enquadramento da transferência que a frustração deve prevalecer sobre a gratificação que enquadramento é esse o de colocar o sujeito numa posição na qual sua demanda deriva de seu desejo na página 624 ele busca solucionar essa confusão a respeito da frustração e da demanda assim o analista é aquele que sustenta a demanda não como se costuma dizer para frustrar o sujeito mas para que reapareçam os significantes onde sua frustração está retida pois o que ele demanda já vimos não é um objeto mas sim uma resposta mas mesmo a resposta não é aquilo que ele pede ele me pede pelo fato de que ele fala diz Lacan de onde vemos a demanda como um circuito insistente de invocação daí podemos depreender que se a transferência é definida por Lacan no seminário 8 como sustentáculo da fala então a função do analista ao sustentar a transferência seria também permitir ao sujeito que ele demande então temos diante de nós duas concepções estruturais estruturantes de nosso caminho uma de que o analista sustenta a demanda para que os significantes que localizam a frustração apareçam outra de que a transferência é o sustentáculo da fala e que o analista na transferência se desdobra no outro a quem o analisante se endereça assim poderíamos dizer que sustentando a demanda dirigida a ele enquanto o outro o analista pode localizar os significantes da frustração do paciente que o marcaram a nível de sua constituição com o outro e que o emperram em seu caminho enquanto desejante apenas dessa maneira sua demanda pode ser desdobrada na forma de uma insistência do sujeito e não na forma de um estancamento se o trabalho com a demanda é um dos pontos nevrálgicos da análise é necessário que nos atentemos também aos modos de identificação abordados por Lacan neste texto pois o sujeito dirige sua demanda ao outro a partir do lugar que se constituiu nas identificações primárias assim pela maneira como o paciente demanda na análise é possível ter notícias do ponto em que ele ficou com suas identificações deste modo entramos agora no terceiro eixo dessa apresentação que se constrói a partir da localização das diferentes modalidades de identificação abordadas por Lacan A primeira modalidade de identificação é a identificação primária essencial à constituição psíquica por permitir que a necessidade passe pelo aparelho significante e estabeleça um circuito ao outro endereçando uma demanda ela se dá a partir da unipotência materna pela qual as necessidades do sujeito são tornadas dependentes do aparelho significante Na página 635 essa modalidade de identificação reaparece enquanto associada à assunção às insígnias do outro É justamente após apresentar as três premissas do desejo que Lacan faz a seguinte consideração Isso a que ele se refere às premissas do desejo recém-elencadas visa uma função totalmente diversa daquela da identificação propriamente evocada pois não se trata da assunção das insígnias do outro pelo sujeito mas a situação de o sujeito ter que encontrar a estrutura constitutiva de seu desejo na mesma iância aberta pelo efeito dos significantes naqueles que para ele representam o outro grande outro na medida em que sua demanda lhes está sujeita Este trecho permite supor algumas consequências se a identificação primária é associada à assunção das insígnias do outro e a estrutura constitutiva do desejo deve ser encontrada na iância aberta pelos efeitos do significante no outro é possível pensar que Lacan introduz aí que a identificação primária tão fundamental à constituição psíquica produz uma modalidade de identificação na qual o sujeito fica tomado por ela em A Coisa Freudiana eles nos avisam que é na desagregação da unidade imaginária constitutiva do eu que o sujeito encontra o material significante de seus sintomas assim ele parece indicar ser necessário que essa unidade imaginária do sujeito vacile para que essa iância possa ser promovida pensamos que o caso do paciente de Ernest Chris pode nos auxiliar na localização da identificação às insígnias do outro queremos poder aprender aí qual seria o sentido da necessidade de ânsia não significantes provenientes do outro o drama subjetivo do caso é apresentado como uma inibição intelectual que impede o paciente de publicar suas pesquisas pelo receio de plagiar aquilo que ele não parece ser capaz de produzir Ernest Chris fundamentou sua interpretação no registro da realidade ele examina provas e se certifica que seu paciente não é plagiário o que o leva a interpretar de modo a pacificar a culpa do paciente experimentada pelo receio de ser plagiário no entanto segundo Lacan ao se ocupar da realidade Ernest Chris deixou de considerar o material que de fato nos interessa numa interpretação na página 509 599 observamos que a interpretação deve buscar captar o significante onde o sujeito se subordina a ponto de ser por ele subornado e como ela faz isso escutando a diacronia das repetições inconscientes naquilo que o sujeito conta de sua história a ponto de nela localizar um significante da sincronia que possibilite sua tradução em A Coisa Freudiana Lacan situa que a rede sincrônica é a rede dos significantes na qual cada elemento é diferente dos outros já na rede diacrônica o que encontramos são os significados caracterizada por discursos concretamente proferidos e que reage historicamente a estrutura sincrônica se a história que o paciente conta é narrada em significados ao contá-la o paciente revela também os significantes no qual se localiza o paciente de Ernest Cris já havia dado a conhecer que ter ideias era um recurso que o pai dele não dispunha pela rivalidade entre o pai e o avô pelo maior peixe fisgado na pescaria Lacan escuta que o paciente estaria se referindo ao nada fritar da parte do pai nessa via o que Lacan considera que haveria de ter sido desdobrado que na posição de plagiário ele está identificado a insígnia do pai não ter ideias originais identificado a insígnia do pai de quem não é capaz de ter uma ideia própria ele se subordina a essa insígnia de modo a preservar o pai tornando-se também subornado por ela ele assim como o pai não é capaz de ter uma ideia própria deduzimos que se Lacan considera que a interpretação de Ernest Quiris passou ao largo seria porque ao pacificar o sujeito em sua fantasia de plagiador ele não introduz a possibilidade para que o paciente possa desobrar a sua necessidade de ter ideias próprias reencontrando os significantes vindos do outro a partir de um outro lugar no qual ele possa se relançar a segunda modalidade que o texto apresenta é a identificação com o objeto da demanda de amor dizendo que essa modalidade promove abertura Lacan escreve não se deve confundir a identificação com o significante onipotente da demanda e a identificação com o objeto da demanda de amor este último como regressão por partir da demanda de amor abre a sequência da transferência e já vimos qual é a possibilidade que se promove numa análise quando o amor entra em jogo amando o analisante vai buscar o que lhe falta que será inadequado e assim aquilo que ele busca poderá ser alcançado esse termo inadequado que vai acabar aparecendo de novo é um termo que eu tirei de uma citação do Lacan na página 50 do seminário 8 quando ele disse que é da conjunção do desejo com o seu objeto enquanto inadequado que surge o amor e aí eu entendi que é nessa busca por encontrar aquilo que falta que é próprio do amor e que vai sempre encontrar um objeto que é inadequado porque aquilo que falta não vai ser preenchido que dá caminho para o desejo então esse termo inadequado vai continuar aparecendo como esse objeto que vai precisar ser sempre inadequado porque não vai existir um objeto adequado nesse sentido avançando mais no texto nos deparamos com a identificação histérica abordada pelo sonho da bela sogueira é sabido que Lacan faz uso da estrutura do desejo histérico para depender a estrutura do desejo humano enquanto o desejo do outro mas pela identificação histérica podemos nos interrogar acerca da função da insatisfação para tanto recorremos ao sonho da bela sogueira eu estou trazendo essas identificações junto com esses fragmentos mesmo quando elas não estão agora por exemplo na parte da identificação histérica elas estão no texto juntas mas no caso do fragmento do Ernest Cris elas não estavam juntas mas eu fui trazendo elas em conjunto porque eu fui ficando intrigada com a questão da identificação e a única maneira que eu encontrei de trazer alguma hipótese do porquê elas vão aparecendo foi associando elas com esses fragmentos então voltando para o sonho da bela sogueira a paciente sonha que tem vontade de oferecer um jantar mas se dá conta de que só lhe resta um pouco de salmão defumado significante que vem representar o desejo de sua amiga tem a ideia de ir fazer compras mas se lembra que é domingo e assim é levada a renunciar a sua vontade de oferecer um jantar ora na véspera a bela sogueira havia tido desejo de caviar pela história da paciente constituída pelo eixo diacrônico temos notícias de que seu marido é um açougueiro a quem lhe agrada um naco de traseiro sua amiga de quem o marido fala com louvor é magra e assim não é feita para agradá-lo uma vez que ele só gosta de carnes roliças é por termos conhecimento a partir da história contada pela paciente de que seu marido é um açougueiro que podemos atribuir valor de significante sincrônico ao caviar pois por ser aquilo que seu marido um açougueiro não pode lhe oferecer é aquilo que a ela é inacessível o desejo de caviar é assim constatado como a metonímia tornada necessária para a falta ser que ele se atém que falta ser é essa Lacan atribui ao salmão a metáfora do significante caviar operação metafórica essa que revela a identificação histérica ao desejo insatisfeito da amiga mas o que nos chama atenção nesse fragmento é o fato de Lacan escrever na página 632 não teria também ele o marido um desejo que lhe fica atravessado quando tudo está satisfeito na fantasia da bela sogueira caso ele tivesse podido oferecer um jantar a amiga poderia ter engordado e ele teria podido satisfazer com ela mas ao não oferecer um jantar ela se identifica com o desejo insatisfeito da amiga representado pelo salmão mas reconhece também que há no marido um desejo insatisfeito apesar de estar tentando tratando da insatisfação do desejo histérico ao introduzir que em seu marido algo também fica atravessado Lacan parece estender a insatisfação fazendo com que essa ultrapasse o desejo da histérica e demonstra aquilo que é estrutural do desejo humano como construímos esses passos o que está cadenciando o tópico 5 é a falta ser pois já vimos que a definição do desejo por Lacan que aqui apresentada é a de desejo como a metonímia da falta ser pensamos que a partir do apontamento da insatisfação também no campo de seu marido Lacan cria a ocasião para introduzir o significante falo na página 633 ele escreve ser um falo nem que seja um falo magrelo não está aí a identificação última com o significante do desejo ou seja o falo seria o significante do desejo que por não ser alcançado mantém o sujeito no movimento metonímico é a partir da localização do falo como significante do desejo que o segundo sonho do tópico 5 é trabalhado e seu sentido será o encontro com a falta ser trata-se do sonho da amante do paciente que sofre de impotência e por isso sugere que ela durma com o terceiro ao invés de atender a sugestão do parceiro ela tem o seguinte sonho ela tem um falo e sente a forma sob as roupas o que não a impede de ter também uma vagina e acima de tudo de desejar que esse falo penetre este sonho tem valor atribuído ao paciente por conta do efeito que produz nele como escreve Lacan nosso paciente ao ouvir isso recupera no ato de seus recursos e o demonstra brilhantemente a sua sagaz companheira como pode ter esse sonho produzido um efeito no qual este paciente que padecia de uma impotência pudesse vir a recuperar seus recursos há um ponto fundamental da história do paciente para que esse sonho possa ser trabalhado sua mãe menosprezava o desejo de seu pai mas sua amante mais ainda de ter tido esse sonho diz ao paciente que em seu sonho ter esse falo não fez com que o desejasse menos com que a sua própria falta ser que é tocado escreve Lacan fixado na história dos pais esse paciente não se via em condições de satisfazer sua amante tendo em vista que a seu pai ele era impossível satisfazer a sua mãe e desprezava a possibilidade de este satisfazer um desejo seu ao sonhar que tem um falo mas que isso não faz com que o deseje menos sua amante lhe transmite duas mensagens ela pode ser satisfeita e ainda assim permanecer com uma satisfação a ser satisfeita o sonho indica ao mesmo tempo a possibilidade de uma satisfação e também uma satisfação que fica por ser satisfeita pois em última instância o que essa sonhadora quer é ser o falo e não apenas tê-lo sua falta a ser quando é tocado deixa inscrito que sua satisfação plena não acontecerá pois ser o falo lhe é impossível para esse paciente o sonho de sua amante acompanhado de seu dizer lhe mostraria nessa via que diferentes de seu pai ele pode satisfazer amante que é passível de uma satisfação mas ao mesmo tempo libera da exigência de satisfazê-la plenamente pois o sonho mostra que ainda que com o falo e que com este falo a penetrando ela segue desejando esse falo uma vez que seu desejo é sê-lo e não apenas tê-lo liberado da função de satisfazer amante o paciente pode então se satisfazer com ela e recupera o uso do órgão dessas passagens pelas diferentes modalidades da identificação associadas aos fragmentos clínicos que estão a elas referidos ou que podem a partir delas ser articulados podemos depreender que Lacan está neste texto nos orientando a trabalhar com o imaginário pela via do simbólico é de se notar que todas essas identificações são abordadas no tópico 5 é preciso tomar o desejo ao pé da letra repetimos o nome deste tópico para salientar que se trata seu título já diz de abordar o desejo pela linguagem ou seja pelo simbólico então se todas essas menções essas modalidades de identificação estão contidas no tópico reservado à insistência pelo simbólico isso não seria o mesmo que ler que o desejo se estrutura simbolicamente pelo imaginário eu entendi que o Lacan veio aqui para demonstrar algo que ele instruiu nos outros dois textos na coisa freudiana e situação da psicanálise porque esse o tópico 5 da direção do tratamento ele é quase inteiro ocupado por esses dois sonhos que aí a partir deles ele vai trazendo a insistência do simbólico trazendo a metonímia a metáfora mas nos outros dois textos ele foi foram textos que ele construiu com instruções nessa direção então por exemplo em situação da psicanálise ele vai falar que a gente se atém à sintaxe e que se atém à sintaxe é partir do texto ao sentido e não do sentido ao texto e ele vai inclusive dizer que aquilo a coisa que a gente encontra na análise é o significante e no texto da coisa freudiana ele vai falar que a verdade fala então ele vai dar voz à verdade então eu entendi que ele vai trazendo isso a nível de demonstração do que ele vai pôr em exercício aquilo que ele veio trazendo naqueles dois textos anteriores repetidamente encontramos que um dos problemas nos quais a análise se instalou foi o entendimento dela a partir da finalidade de promover a identificação do analisante ao analista ou seja a identificação do eu do analisante com o eu do analista nessa direção na página 646 encontramos que ao invés de trabalhar com o desejo como a metonímia da falta ser os psicólogos trabalharam com o eu enquanto a metonímia do desejo ou seja no lugar onde a falta ser deveria ser o eixo a partir do qual o desejo constitui o movimento insistente da metonímia o eu se introduz e no lugar de uma falta que causa o desejo se constitui a partir de uma identificação com o analista enquanto objeto como escreve Lacan na página 645 o analista de hoje deixa seu paciente no ponto de identificação puramente imaginário pois a ordem simbólica exige pelo menos três termos o que faz com que entre analisante e analista compareça ao outro o grande outro assim avisado desses problemas Lacan tenta exaustivamente nos direcionar para um trabalho que aborde o imaginário pelo simbólico ele nos orienta em seu texto de 56 que a coisa que se apreende na relação analítica é o significante ou seja das identificações imaginárias que o sujeito traz à análise devemos simbolicamente localizar os significantes que se escutados e trabalhados podem promover uma desagregação imaginária que permitam ao sujeito se relançar estamos chegando ao final dessa apresentação e temos agora duas considerações a fazer buscamos abordar que a falta ser do analista como condição buscamos abordar a falta ser do analista como condição que possibilita uma condição da análise que se encaminha para a falta ser do sujeito esse enlaçamento da falta ser do analista com a falta ser do sujeito como direção da análise ganha corpo com o desejo do analista Lacan termina esse texto questionando na página 648 o que deve acontecer com o ser do analista em relação a seu desejo e faz uma breve indicação de que esse desejo é carregado pela morte do que se trata esse desejo carregado pela morte que esvaziado de seu ser o analista pode se valer do desejo do analisante para fazer do desejo deste seu próprio desejo o analista toma o desejo do analisante enquanto seu para remeter ao mais além que o desejo promove na tentativa de ser amado o analisante busca receber do analista aquilo que lhe falta o analista se valendo do desejo do analisante aceita o investimento de amor a ele dirigido e busca promover um desdobramento do desejo deste agora é possível entender porque Lacan ao promover uma aproximação entre a situação analítica e o jogo de bridge introduz o quarto jogador já vimos que dentre suas oposições a noção da situação analítica enquanto uma relação dual estava o fato de que entre analista e analisante não há apenas pequeno outro e pequeno outro mas há ainda a participação do grande outro a quem a transferência imputa o analista a ser e a quem o analisante se endereça assim aprendemos que há um terceiro que inviabiliza a noção da relação dual mas o que vem o quarto jogador fazer numa análise qual seria esse quarto jogador seria justamente a morte enquanto parceira do analista pois é apenas tendo a morte de seu ser enquanto parceira que ele pode se valer do desejo do analisante aceitar o investimento de amor a ele dirigido não se acreditar como sendo o objeto de amor do sujeito mas sabendo que esse objeto só pode existir enquanto inadequado relançar o desejo do sujeito para o nível do mais além mais além do objeto e mais além dele analista assim situamos também porque o amor é dar o que não se tem porque como diz Lacan a respeito do significante falo na última página do seu texto recebê-lo e dá-lo são igualmente impossíveis uma vez que seu desejo está em selo eu estou desconfiada que não está na última página tá gente eu acho que está na 647 não na 649 é assim assim o segundo sonho vem demonstrar a partir da posição da amante que sonha que tem o falo mas continua desejando que o desejo está como gosta de escrever Lacan a Liuris é a partir desse desejo que está a Liuris em outra parte que podemos abordar a problemática da resistência já situamos em alguma medida a problemática em torno da transferência e da frustração mas há ainda a problemática em torno da resistência elencada por Lacan como um dos conceitos cuja confusão no seu entendimento desencadeou desvios da prática analítica onde esse conceito aparece tênis de texto e o que depender dele na página 598 notamos que a transferência foi entendida como uma forma de resistência no entanto na página 601 a resistência redirecionada ao analista não há outra resistência a análise se não a do próprio analista na página 642 vemos que a resistência do sujeito quando se opõe à sugestão é apenas desejo de manter seu desejo por fim na página 647 a resistência aparece enquanto resistência à declaração do desejo e esta resistência diz respeito à incompatibilidade do desejo com a fala as duas primeiras menções a resistência diferem das duas últimas quando Lacan introduz o axioma de que a resistência na análise é a resistência do analista sua intenção é contrariar a suposição de resistência do sujeito ao tratamento onde a resistência foi encontrada enquanto resistência à transferência como aquilo que faz a análise emperrar se deveria ter lido a resistência enquanto a insistência do sujeito em sustentar seu desejo se opondo à sugestão por parte do analista a resistência nesse plano é então uma resistência à sugestão e não ao desejo mas há sim um plano no qual a resistência que aparece na análise é do paciente e não do analista no entanto a resistência enquanto estrutural não se trata de um empecilho à análise mas sim de uma condição estrutural e por isso não se atribui valor negativo a ela essa modalidade de resistência se refere à impossibilidade de articular seu desejo em palavras condição estrutural do desejo que não pode ser nomeado com essas considerações acerca da resistência podemos agora finalizar essa apresentação buscamos que a escrita dos três eixos dessa apresentação possa ter tocado minimamente nos seis pontos da direção do tratamento elencados por Lacan na página 647 estes perpassam pela função da fala na análise assumindo a dificuldade no seu empreendimento pela importância de não responder a demanda do paciente pelo caminho que deve ser percorrido em direção ao desejo e por fim pela incompatibilidade do desejo com a fala devido à resistência estrutural esperamos ter abordado que é com a falta ser do analista que ao não entrar com seu ser na análise podendo assim se desdobrar nesse grande outro a quem o paciente fala não encarnando o objeto que ele procura e não respondendo a sua demanda que o circuito da fala se mantém aberto para a possibilidade da fala plena de onde o sujeito pode ser dirigido ao desejo esse desejo como vimos pode ter por ter no fala o seu significante não será encontrado apenas buscado pois estando aliures ele não está apenas em outra parte para além e para quem da demanda ele está sobretudo entre palavras articulável mas não articulado muito obrigada Camila eu sou testemunhada quando você trabalhou nesse texto agora nós passaríamos a podemos passar Mário a fala para você então por favor muito bem bom em primeiro lugar eu gostaria de falar para Camila que fiquei muito impressionado te felicitar pela qualidade pela profundidade pelo rigor e sobretudo pela implicação que você teve na produção desse texto e realmente é um texto de trabalho sobre um dos artigos que me parece mais decisivos dos escritos sobre o problema da clínica sobre a questão do tratamento sobre enfim aquilo que lá que pode trazer ao mesmo tempo de radical no sentido de voltar às raízes da proposta freudiana e também de revolucionário então eu fiquei muito impressionado Camila com a tua implicação sincera de poder trazer para nós algo que trouxesse essa radicalidade do texto e aquilo que ele tem de mais fundamental para o nosso debate então esse é o primeiro aspecto segundo aspecto que eu queria trazer também para começar é essa apresentação que você faz da proposta metodológica de vocês no Vox e eu fiquei muito realmente muito interessado achei muito uma forma muito fecunda e muito viva eu acho que um desafio eu sei que o Mauro compartilha desse ponto de vista um dos grandes desafios para a psicanálise hoje é justamente de se manter com um discurso vivo pertinente que não se transforme numa língua morta e que possa criar de fato uma comunidade de psicanalistas e eu vejo assim na apresentação dessa metodologia de leitura na questão de poder colocar o texto numa leitura interna do próprio texto uma leitura em diálogo com os outros textos daquele contexto um esforço de poder colocar a leitura chamando outros interlocutores colocando essa posição de alteridade a questão da produção do texto me parece que tudo é extremamente importante salutar como uma política geral do movimento psicanalítico e que hoje mais urgente do que nunca então me sinto muito feliz e muito honrado de ter sido convidado hoje para essa atividade de leitura dos escritos uma grande responsabilidade também mas também muito feliz que a gente com vocês aí do Vox que a gente tenha tido sempre essa oportunidade sistemática de interlocução e eu acho que o futuro da psicanálise passa muito por essa possibilidade da gente trabalhar em posições diferentes mas também de com esse intuito de radicalizar as nossas leituras as nossas interlocuções a possibilidade de ter essa alteridade como foi destacado aqui outra coisa com a qual eu compartilho muito esse ponto de vista que eu acho que é muito importante é que de fato a questão de escrever é um quarto pilar ao mesmo título que os demais na formação do analista eu acho extremamente importante no momento o próprio fato de escrever já coloca uma posição de um leitor coloca uma posição de um interlocutor coloca a questão da alteridade e eu também não vejo como conceber a formação do analista sem o escrito e sem esse momento de apresentar o escrito ao debate de apresentar o escrito à discussão no interior entre os pares da escola com uma contribuição para o desenvolvimento da psicanálise mas também das interlocuções então eu acho isso extremamente importante extremamente salutar e esse outro ponto que foi destacado é de se evitar o silenciamento isso não quer dizer que a gente possa simplesmente autorizar de se dizer qualquer coisa mas num trabalho sério como evidentemente é o trabalho da Camila a gente colocar isso ao ao debate então essa eu acho que toda a produção séria sincera ela deve se colocar como legítima e solicitando interlocução então esse eu acho um outro ponto de partida extremamente necessário eu diria na formação do analista em particular mas para a psicanálise em geral então me sinto muito honrado de participar desse projeto e também é extremamente instigante essa maneira de colocar a contextualização desse nosso encontro de hoje então eu gostaria de trazer aqui no meu comentário um pouco de fazer valer aqui da minha posição de alteridade e tentar na medida possível e também de parceria de trazer alguns elementos que talvez eu só colocasse mesmo num ambiente em que eu não é como esse de interlocução e também de uma certa de um convite a se trazer outras posições eu vou tentar trazer alguns escutando a Camila algumas coisas que me vieram mas também algumas reflexões que esse texto sempre me suscitou que eu vou me permitir trazer pra vocês talvez não algumas eu nunca trouxe publicamente mas eu acho que o convite foi tão estimulante vou trazer duas antes de entrar no texto duas coisas mais gerais né e que que não são tão gerais e que eu vou trazer como pontos que sempre me instigaram e pontos de 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 que permitiriam talvez um desdobramento de reflexão o primeiro foi bem destacado né essa questão de trazer o contexto de debates ao que aonde se inscreve no interior de que contexto de debates se inscreve cada texto é muito importante né e aqui de fato nós ainda estamos nesse momento lá que é muito central a questão do retorno a Freud a questão de uma contestação do mainstream psicanalítico do seu tempo disso que ele vai chamar desses desvios da psicanálise que nesse texto ele coloca de uma maneira muito forte né essa psicanálise domesticada na americana e também dessa psicanálise que é ao mesmo tempo radical mas que se perde nas questões com o imaginário que são essas vertentes que vem da da psicanálise mais kleiniana do seu tempo ele não tem a mesma crítica pra um e pra outro mas que ele que ele tenta então enfim nesse movimento de denúncia desse desvio da psicanálise e ao mesmo tempo essa esse esforço metodológico pra ressituar a psicanálise naquilo que ela tinha de fundamental ele vai fazer então a crítica desse ele vai colocar em destaque esses pontos da hegemonia psicanalítica dessa passagem dos anos cinquenta pra começo dos anos sessenta que ele vai fazer nesses primeiros seminários nesses primeiros textos escritos por um lado e ao mesmo tempo a tentativa de de colocar essa questão mais central mais decisiva talvez da psicanálise é no que que ela no que que ela se fundamenta como ética e no que que ela se fundamenta como técnica e que justamente o desafio maior é como é que isso possa ser de fato algo de efetivo que alguma transformação pode possa ser feita que não seja simplesmente uma psicanálise da adaptação uma psicanálise que no fundo palavras jogadas ao vento durante muito tempo e muito caro e inefetivo mas que alguma mudança de posição do sujeito seja de fato viável nós vamos voltar a isso mas eu gostaria de trazer então primeiro esse contexto da crítica da desse mainstream psicanalítico a coisa do mainstream é interessante esse e esse texto da direção do tratamento ele é isso foi destacado uma retomada de um relatório que o Lacan faz é um é um é um é o primeiro relatório do coloquio internacional da sociedade francesa de psicanálise você sabe que essa ideia do relatório faz muito parte de uma tradição o Lacan não está inovando aqui algo que já existia na psicanálise mesmo da IPA a ideia de que você faz uma reunião você convida uma ou duas pessoas a fazerem um escrito um relatório e o tema desse coloquio é o debate aprofundado do escrito então o Lacan e a sociedade francesa de psicanálise não inovam aqui eles usam esse modelo agora o que é interessante é que é feito em em Royomon pois eu sugiro para vocês que entrem no Google e peguem lá os as imagens do do Chateau de Royomon onde aconteceu esse esse coloquio não são não são pequenos meios são grandes meios não é uma psicanálise humilde não é são como é que é são são casas simples com cadeiras na calçada longe disso nunca foi você não encontra um um coloquio do Lacan que aconteceu na banlieue de Paris não é com trabalhadores com não é aqui tem algo que faz parte desse apesar de ter uma crítica do mainstream tem uma inserção muito clara num contexto elite burguês chique na casa do 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 Lacan na Rue de Lille na frente do museu no Museu d'Orsay as conferências que vocês encontram nos escritos é tudo lugar bacana o Instituto Max Planck é no é no Castelo de Roiomont é em Serizy La Salle é no anfiteatro Descartes de Sorbonne tem algo dessa história do movimento psicanalítico que apesar de ter uma crítica a visão americana não é não chega a ser uma ruptura digamos com as posições digamos de 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 uma satélite não se dá não são casas simples com cadenas na calçada isso é importante pra gente também ver a nossa contexto latino-americano do terceiro mundo em que o quanto que nós temos a contribuir de romper com isso e quanto a gente tem feito com isso esse é o primeiro aspecto um segundo aspecto que logo na primeira página ele fala aqui ele faz uma citação que ele faz 500 vezes que ele retoma do Freud pra recituar a psicanálise isso aqui é muito interessante porque é um lapso que me parece muito significativo do Lacan reiterado ao longo de todos os escritos talvez seja o lapso que ele mais reitera quando ele coloca vou esvar solichverden e é interessante que ele coloca isso no contexto da crítica à psicanálise à norte-americana porque ele vai dizer assim olha o Stretching ele traduzia vou esvar solichverden como o ego deve desalojar o id ou seja pega uma leitura muito ele vai criticar essa leitura dessas instâncias da segunda tópica o ego como uma instância racional que pode transparente a si mesma que pode conhecendo o seu mundo psíquico intervir no mundo e ele vai então justamente desconstruir isso daí mas ele desconstrói com um lapso e com um lapso muito significativo porque quando vocês leem aqui eu não sei como é que está na tradução em português eu estou com os escritos aqui em francês mas eu acho que está mesmo uma coisa ele redige porque ele conhece bem o alemão ele coloca vou esvar o es que ele coloca está em minúsculo solichverden e o isch está em maiúsculo o isch está em maiúsculo ali no texto do freud es e isch estão com maiúsculo tem alguém aqui que fala bem alemão aqui no grupo pode nos ajudar pode nos ajudar aqui bom no alemão todo substantivo ele é sempre em maiúsculo ele é sempre em maiúsculo de modo que quando quando você coloca em maiúsculo no meio da frase você está falando no no substantivo quando você usa o pronome isch e isch como pronome um pronome pessoal em minúsculo então quando o freud redige o freud redige com maiúsculo os dois ele redige vocês podem conferir lá na guesame de verbo vocês vão ver que ele coloca zo isch com maiúsculo e depois vou es com maiúsculo e isch também com maiúsculo ou seja claramente freud está se referindo às instâncias ele não está falando como pronome pessoal está se referindo a instâncias constituídas em substantivos bom nada impede que ele desconstrua isso daí mas se o freud quisesse dar a ideia do primeiro isch freudiano do isch do projeto do isch que não tem a ver com um eu que é uma instância racional mas que tem a ver lá com os asbanos tem a ver com os os trilhamentos com as marcas que vão constituir de uma maneira aberta o campo da organização simbólica do 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 sujeito né do inconsciente o inconsciente como essa sequência de trilhamentos na exposição ao campo do outro ele teria colocado em minúsculo mas aqui ele colocou em maiúsculo agora o que é interessante que o o Lacan faz o lápis que ele coloca o ex radicalmente em minúsculo mas ele coloca o isch que aqui seria o ego que ele critica em maiúsculo então isso é claramente um lápis e que aparece ao longo de todos os escritos e isso aparece tem momentos que ele coloca correto ele coloca minúsculo os dois tem algum momento que ele coloca o maiúsculo como o ex e o isch em minúsculo mas é interessante que aqui onde ele vai criticar a posição desse ego ele coloca em maiúsculo então se você ler literalmente o que ele escreveu aqui ele está dizendo onde isso estava deve ao ego adivir escrito como está então é interessante aí talvez porque claro a gente pode desdobrar isso ele está fazendo uma crítica a a psicanálise hegemônica que é esse retorno da psicanálise americana mas você sabe a grande triunvirato lá era o Cris o Hartmann e o Loewenstein que era o analista dele o Loewenstein quando o Lacan faz a formação analítica na IPA ele tem um único analista que é Loewenstein que é um dos que é um dos papas do triunvirato que nos Estados Unidos cria aquilo que ele está atacando frontalmente como proposta clínica ele ataca esse ponto aqui essa é a questão desse desse ponto de partir olha dessa maneira de conceber a psicanálise não fica de pé isso aqui é só ideologia mas ele está falando da posição da narista dele então a gente se pergunta essa questão que tinha no Freud que a gente pode recolocar para o Lacan qual é a posição do Lacan enquanto analisante de que lugar Lacan fala na posição de alguém de analisante porque no Freud se discutiu muito isso de que ponto fala Freud não houve análise no Freud houve autoanálise autoanálise é possível qual foi o papel do Fliss em que sentido a troca de correspondência interlocução com o Fliss fez às vezes de um suporte para autoanálise no Lacan é interessante porque ele ataca a psicanálise americana a psicanálise americana tem no analista dele um dos pilares e na hora que ele vai escrever a frase principal que tem a ver com a crítica que ele faz ele faz um lapso que coloca em evidência o que ele critica onde isso estava deve o ego de vir é isso que ele escreveu em Aleman ou seja dá a entender que completamente resolvido por Lacan nesse momento não dava essa situação bom isso aqui eu falei que eu ia abrir meu coração aqui estou fazendo isso eu me sinto acolhido por vocês mas é isso que eu acho é algo que enfim falta fazer com o Lacan o que se fez muito com Freud que posição tem um livro do Freud que é muito interessante de ler para os que não leram ainda é a autoanálise do Freud do Anzier em que ele vai justamente ver como se deu esse esforço do Freud da autoanálise até onde pode ir e quais são as coisas críticas que se podem fazer vale muito não tem o equivalente em relação ao Lacan então aliás fica a dica quem quiser fazer uma coisa realmente original em psicanálise Lacan fala muitas vezes que no seminário a posição de fala dele é posição do analisante então o quanto que o seminário do Lacan foi a extensão da análise dele que ele assumia explicitamente ele falava em posição de analisante no seminário muito bem dito isso então talvez a gente possa avançar aí nos no comentário da Camila de certos elementos que tem internamente ao texto então a Camila assinala bem que se trata do ponto de vista tanto político quanto de construção de argumento da retórica do texto ele apresenta uma tese olha a tese olha como é que está sendo feita a psicanálise hoje veja que a psicanálise assim ela não tem nada de revolucionário de transformador pelo contrário é uma regressão em relação a proposta freudiana e ele vai propor um contraponto a essa tese então ele vai falar que essa impostura é um desvio analítico é uma redução uma confusão conceitual está na base disso eu diria que esses são alguns dos elementos talvez tenham outras coisas muito mais profundas que apenas um problema conceitual e que de fato tem essa essa questão fundamental que a formação do analista vai estar diretamente vinculada ao que a gente pode conceber como direção do tratamento que é o tema do artigo a Camila já desde o início ela destaca o que talvez seja um núcleo duro mesmo dessa contribuição que ele vai dizer que em última instância a política da clínica psicanalítica proposta pelo Freud é uma política da falta ser isso vai orientar a ética da psicanálise e vai nos dar a bússola vai nos dar a direção do tratamento é a questão do título de novo a direção do tratamento se dá orientado por uma política aqui a gente vê de novo está embutido nisso que o Laca está dizendo a leitura que ele já fazia do Aristóteles e da ética do Aristóteles da ética nicômica você lê lá a ética nicômica quando já no começo da ética ele vai dizer a política é uma maneira de gestão das questões da cidade que visa implantar uma ética então isso está na ética a nicômica e que ele importa essa mesma ética para para a direção do tratamento a política deve permitir a execução de uma ética da implantação concreta de uma ética no funcionamento ou da cidade ou aqui no tratamento então ele toma bem isso ele vai pegar essas questões da dessas questões de guerra na política tática estratégia de como então essa política da falta ser é que deve nortear que deve em última instância ser o orientador da direção do tratamento isso aqui é fundamental e é legal porque a Camila traz isso desde o primeiro ela abre a sua apresentação com isso e termina com esse mesmo ponto ou seja sinal de que ela foi extremamente sensível a algo que é talvez o elemento de fato decisivo desse texto e essa política da falta ser tem a ver com nesse lugar da falta ser em lugar do vazio ele tem uma posição de desejo então não é uma política neutra vocês pegam lá no Nerval Nerval ele faz quando ele escreve lá a Aurélia ele ele começa a Aurélia dizendo assim olha todos nós todo homem chega um momento da encruzilhada da sua vida que ele tem que decidir entre dar um sentido para a vida ou recuar diante dela e ele diz assim agora eu vou explicar aqui porque que eu decidi não morrer ou não me entregar ou não esvaziar tudo de sentido estou falando do Nerval porque foi um autor que o Lacan se refere também várias vezes aí mas é interessante que o Nerval ele acaba se matando o autor se mata ele diz que no texto ele vai dizer porque ele decidiu não se matar mas ele se mata antes de terminar de revisar a Aurélia interessante isso que tem a ver com esse ponto extremo da análise que surge bom sentido a priori não tem ser não tem ou eu caio na melancolia ou eu invisto eroticamente esse buraco aqui então aqui é interessante porque então vocês vejam que não é simplesmente uma decorrência neutra é uma tomada de posição ética falta de sentido por falta de sentido eu caio na melancolia entro no buraco negro ou posso dizer sim posso fazer uma BIA posso fazer uma afirmação é isso mesmo então vocês vejam que aqui tem algo da ética da psicanálise que é próxima da ética médica ela não é neutra em relação a que a saída tem a ver com o lado erótico da vida o sujeito encontra falta de sentido e responde com desejo mas é necessário isso? não é é uma tomada de posição que poderia ser outra e alguns optam pela outra saída não é por isso que tem a ver com esse outro elemento que a Camila traz bem destaca bem no texto do Lacan de como agir com o seu ser por essa questão que se coloca na formação do analista como agir com o seu ser e fundamentalmente como agir com a sua falta a ser sua incompletude constituinte então ela mostra bem nessa desconstrução da tese como a posição do analista não pode ser de educador não pode ser de modelo não é dizer um exercício de poder enfim de conceber o desejo na perspectiva dessa metonima da falta a ser aqui mais uma vez que o desejo seja uma metonima da falta a ser não é uma necessidade é uma tomada de posição você pode dizer sim ou não por isso que o Freud diz assim tudo que entra no inconsciente entra por um sim tem que ter uma B&A tem que topar o que também diz que não tem inocentes ninguém pode simplesmente declarar não é que não é não tenho nada a ver com isso eu não pedi para nascer do ponto de vista da metapsicologia freudiana tem essa posição que ela é enigmática que lá onde ainda não há um sujeito ainda assim se pode dizer não se pode não topar o jogo dificilmente a gente pode pensar questões psicopatológicas como a do autismo sem levar em conta esse tipo de de questão quando é que o sujeito topa dizer sim na citada inconsciente é porque em algum momento se topou jogar o jogo bom tem um outro aspecto ainda que eu gostaria de falar a respeito dessa B&A dessa afirmação ou seja dessa tomada desse sem fundador de uma certa posição subjetiva que é um dos aspectos que pra mim é dos mais problemáticos aqui no argumento do Lacan porque ele fala assim que justamente a relação do analista com o seu próprio desejo é uma questão que tem a ver com a própria morte ou com a morte do próprio desejo nesse momento o Lacan está começando ele ainda está sob uma influência de um debate com Heidegger claramente mas já começa a se descolar desse Heidegger em especial desse primeiro Heidegger do Heidegger do ser e do tempo estar no mundo está no tempo é ser para a morte é ser com os outros então isso vai colocar uma série de existências com os quais o Lacan está debatendo o tempo todo uma das questões que certamente são mais complicadas de um diálogo da posição Heideggeriana com a psicanálise é que o Dasein ele está no tempo ele sabe da finitude ele sabe que vai terminar faz parte da coordenada de existir a questão do não ser então a morte ela funciona como um enquadramento do que pode existir o Lacan está debatendo com isso bom só que para o Freud você lê o Freud diz a morte não tem a menor significação no inconsciente não tem nenhuma importância a morte própria no inconsciente porque a gente não tem qualquer traço disso ele diz que o inconsciente ele é habitado só por positividade só por traço só por coisas que puderam se escrever ninguém tem inscrição da própria morte o que a gente tem no inconsciente são traços que tentam dar conta de um real que ainda está lá então a morte não é um problema ela não é sequer concebível ela não se coloca como registro o Freud vai dizer que o mais próximo que a gente tem da morte é a vivência da angústia em especial da automática angsta da angústia automática daquela que o sujeito vive na situação traumática e que se tem algum tipo de representação de não ser inconsciente é pela positividade dessa exposição ao real que é experimentado no trauma mas como categoria do negativo não faz qualquer sentido na psicologia freudiana de que a própria morte tenha um papel não ser tem algum papel o que tem é isso tem a questão do que que pode ser deixado como traço e os limites disso mas isso é muito diferente de representá-lo como a própria morte então o que o freud vai dizer é que você pode ter figuras da própria morte você pode sonhar com a própria morte você pode se conceber lá no caixão mas não como não ser bom mas isso aqui é importado para o Lacan em especial porque isso é muito central no Heidegger nesse momento como tal no pacote então então é isso então e a gente entende porque que a questão do desdobramento da questão do real vai se desdobrar cada vez mais radicalmente e como a questão do real vai se descolando cada vez mais eu diria no imaginário da própria morte muito bem um outro aspecto que me pareceu ser muito importante que foi bastante trazido então pela Camila é que nesse esforço do Lacan por recituar o que que é realmente grundo o que que é chão o que que é fundamento da da psicanálise tem a ver com esse impasse que o Freud chega em além do princípio do prazer e que e que eu traduziria assim nós estamos em 1920 nós estamos no pós-guerra imediato se lá no começo dos 1900 1900 e pouco o Freud estava no grande isolamento era um párea da medicina um párea do campo psíquico em geral em 1920 a paisagem é totalmente outra a psicanálise está bombando em qualquer lugar o Freud amigo dos maiores literatos prêmio Nobel ele é um ele já é um um ser da cultura já um ícone da cultura no seu tempo ele não está num grande isolamento não é o não é ninguém ele já tem uma sociedade funcionando ele já tem lá a psicanálise é um é um interlocutor da cultura plenamente em 1920 agora se imagina ele está em 1920 ele morre em 39 então é 20 19 20 anos antes de ele morrer ele está com 63 para 64 anos nessa época ele ainda não teve câncer o câncer chegou um pouquinho depois nessa hora ele diz assim pessoal o negócio está bombando só que dessa forma esse tratamento assim não dá eu achei que bastaria tornar consciente o inconsciente só que não não vai rolar por aí porque eu achava que isso aqui funcionava basicamente princípio hedonista né num princípio do prazer e que próprio princípio da realidade seria já uma deformação do princípio do prazer para tornar isso mais mais viável mais sustentável para usar uma linguagem contemporânea para que o princípio do prazer seja sustentável tem que conceder o princípio da realidade e era essa proximidade né dos destinos do princípio do prazer na articulação com a realidade tudo mais que permitia esse tipo de conclusão que vai para americano não você deixa a coisa ir desse jeito né você tem que moldar a tendência desiderativa com a condição lá adiante eles se reencontram lá na genitalidade volta tudo normal você começa com o perverso polimórfo mas você se curva né a esses elementos todos e lá o que era tendência sexual vai reunir com o genital com a diferença sexual masculina e feminina com a tendência à reprodução etc então fecha isso aí de novo não além do princípio do prazer não é nada disso tem um princípio diabólico aqui porque eu vejo que mesmo tornando consciente o consciente não funciona esse por isso que ele usa o voo para criticar isso porque não basta tornar consciente não basta o ego se apropriar das tendências e da realidade porque ele não para de repetir ele fica prisioneiro de algo que é mortífero e que essa é uma das dificuldades de pensar além do princípio do prazer porque no fundo são duas coisas relativamente contraditórias como é que há um princípio da inércia que é um princípio de ficar sempre como está que ele articula como um princípio de ir até as últimas consequências de morrer de ir até o inorgânico não para mais é o contrário enquanto a repetição faz ficar no mesmo lugar o princípio da pulsão de morte é de você gozar até o fim acabar com toda a diferenciação mas ele se dá conta então dessa primeiro de que não tem realmente nenhum tipo de tem uma desnaturação do humano que ela é radical inclusive com esse princípio básico da manutenção da vida e que a questão clínica principal é como é que você consegue fazer um rearranjo disso tudo como é que você permite para o sujeito fazer algo que não seja o samba de uma nota só o mais do mesmo princípio da inércia como já falava já desde o projeto bom então e ele resolve fazer isso não no momento de baixa da psicanálise mas no momento de alta então você vê que aqui tem realmente um comprometimento ético do Freud estava tudo funcionando do ponto de vista dos negócios a coisa estava bombando e ele diz ó temos que rediscutir isso aqui desde a base e que a questão fundamental é como é não apenas trazer o sujeito se apropriar com a sua consciência mas de fazer uma ruptura nessa tendência de ou de não ter freio ou de ficar no samba de uma nota só então vai mudar isso completamente e aí a gente entende mais o Lacan e que você também destaca bem aí dessa rejeição dessa ideia de que o essencial da clínica psicanálise seria compreender seria entender agora entendi Lacan destaca todo esse aspecto imaginário como é que alguém pode ter a pretensão de compreender o outro como é que alguém pode ter a pretensão de compreender a si mesmo ou seja um desconhecimento total da teoria do sujeito que decorre da psicanálise freudiana e lacaniana não é que existiria em algum lugar um eu verdadeiro um verdadeiro self que vai se manifestar na vida não a ideia do sujeito é simplesmente a função virtual você só pode supor um sujeito ao falar e ao dar vazão a esses elementos significantes que o instalam no mundo o sujeito vai se percebendo as diversas nuances daquilo que na sua utilização nesse campo do significante remetem a esse efeito sujeito essa função sujeito eu achei que eu me entendia mas lá pelas tantas tem um lápis que me coloca contradição com qualquer imagem que eu tinha construído de mim até agora bom mas agora deu não mas aí teve um sonho que eu não pude entender como é que pode ser possível tenha sido eu que sonhei esse sonho que novamente mostra que essa questão agora eu me entendo agora eu me compreendo é justamente o oposto dessa concepção tanto freudiana quanto lacaniana de que no campo do sujeito tem dois elementos fundamentais o Freud já desde o texto das afasias ele dizia que um aparelho de linguagem um sprahenapahat só se constitui exposto a outros sprahenapahat de modo que o que é mais central unir a marca desse outro que me constituiu modulando esse sprahenapahat que é o que vai aparecer no projeto das DIN o mais íntimo o mais exterior mas me constitui por e que não sem nenhum compromisso de de racionalidade de coerência de são as marcas incoerentes desse outro ou desses outros contraditórios múltiplos e que eu constato ao ao falar como é como é possível que eu tenha pregado nesse momento a palavra que a minha avó usava pra me dar bronca eu vejo nossa ela tá falando aqui em mim ou com o sotaque da minha terra nossa mas não fui eu que criei esse sotaque mas ele voltou então o Freud começa a se dar conta que o essencial não tem nada a ver com simplesmente encontrar um não a natureza substancial do sujeito quem é que o sujeito é na batata é justamente permitir que nesse fluxo que essa função sujeito ela possa se se manter no que ela é algo de aberto algo não substancial algo de um efeito que que fim em que se orienta enfim por esse outro elemento do aparelho da linguagem a sua incompletude eu recebo essas embarcas do outro eu falo com a língua materna não falo com a língua que eu criei eu falo com a língua materna com todo o pacote que eu já recebi com todas as possibilidades daquela língua as impossibilidades dessa língua nada é mais que eu substancial a mim do que a minha língua materna só que não sou eu a língua materna a língua do outro eu posso me apropriar dessa língua mas não tem um eu que se apropriou não tem lá um eu verdadeiro que se apropriou aquilo em falando eu me dou conta de todas essas várias influências que me constituem que estão em aberto e essa em abertura é o caráter desiderativo possível né ter essa abertura sem completude como um ponto de tesão como o que eu vou fazer com isso mais do que como um ponto de simplesmente aniquilamento ou de vazio então essa é um pouco a revolução que Freud saca que é necessário colocar que Lacan percebe também que vai aparecer por exemplo intervenções que não teriam sentido nenhum sobre a perspectiva de que a intervenção do analista tem a ver com adaptar melhor o sujeito ele se conhecer melhor eu diria que muito a intervenção do analista é libertar o sujeito dessa definição exaustiva de si mesmo que ele tem no imaginário no seu discurso nesse sentido aumentar uma incompreensão uma incompreensão no campo das palavras não no campo da orientação pelo desejo então é bem diferente então de você conceber que a orientação do vetor da análise dá pra você ter um um bom texto uma boa uma boa explicação de si mesmo uma boa biografia mas que não tem nada a ver com a orientação desiderativa de si e a relação do sujeito com o réu a Camila tem então essa também essa essa prudência metodológica de também não fazer que nem eu aqui eu estou na posição do comentarista convidada aqui então eu fico à vontade de botar coisa de antes de depois aqui eu não estou na posição da Camila que está lá trabalhando o texto mas ela tem esse cuidado que eu não preciso ter aqui que é nesse contexto a questão principal é de mostrar como é necessário poder abordar o imaginário pelo simbólico então isso é uma verdade eu diria que jamais vai deixar de ser no pensamento do Lacan vai ficar mais complicado do que isso mas nesse momento do ponto de vista estratégico para usar o termo do Lacan de uma estratégia de uma revitalização da psicanálise como ele queria é necessário afirmar isso daqui essa necessidade de abordar o imaginário não pelo imaginário de não não vejam aqui a Melanie Klein é diferente dos ingleses ela é mais radical do que os ingleses e o Lacan ele faz esse elogio contraditório de chamar Melanie Klein da açougueira da açougueira então é é um elogio ambíguo ambivalente é genial mas é açougueira é açougueira mas é genial então depende onde você vai colocar o mais adversativo que interessa o que vem depois do mais uma coisa é dizer que ela é uma açougueira mas é genial e outra coisa é dizer que ela é genial mas é uma açougueira eu diria que o Lacan é no fica no in the between ele fica entre os dois ele fica no meio das duas posições ele critica esse caráter selvagem de atribuir esse papel tão decisivo ou imaginário das fantasias mas intui que nessa carnalidade da carnicera ela vê que tem um real nisso daí tem algo de real que se coloca no campo da fantasia e que depois quando o Lacan fizer o seu seminário sobre a fantasia ele vai colocar o lugar da carne o lugar do buraco e como é que se dá no imaginário ela sacou de alguma maneira isso mais radicalmente do que os americanos ou que na psicanálise americana só que ela faz isso de uma maneira muito brutal e faz isso de uma maneira que por não separar esses campos tem consequências clínicas importantes ele diz assim bom se você trabalhar com um sujeito que tem uma disposição psicótica dessa maneira você rompe por exemplo não pode ser tão brutal esse ponto e o outro elemento eu não sei quanto tempo eu tenho aqui mas vou tentar ser breve para dar tempo da gente conversar mas vou trazer talvez mais os dois pontos para destacar do que a Camila trouxe e que deixe um tempo para a gente conversar também dois pontos e aí eu vou falar de um outro ponto que não está no texto mas que acho que tem a ver com o desdobramento do texto que é primeiro essa questão da relação do próprio desejo com a morte eu já falei algumas coisas e isso que a Camila destaca ajusta o título também dessa explicitação para o Lacan da incompatibilidade do desejo com a fala o que eu diria assim não sem a fala a fala não dá conta do desejo mas você não deseja sem estar inscrito no campo da linguagem do simbólico da fala então no Freud isso é contraditório ou pelo menos é contraditório até além do princípio do prazer de que haveria é possível se compreender completamente o sujeito é possível fazer o algoritmo desse sujeito sem resto você pega o Freud no Homem dos Lobos o Homem dos Lobos ele tem quase obsessiva a busca do Freud por completar os elementos do sonho é como se ele buscasse naquele quebra-cabeça a peça inicial daquela cena concreta que tem efeito traumático e que vai dar a completude da cena do sonho ele chega a dizer que horário que teve a transa qual foi a posição de que ângulo o Homem dos Lobos viu como que a posição dos algarismos romanos tinha a ver com a posição então teria algo que daria uma âncora concreta para aquilo que vai se transformar no traumático que se escreve na fantasia o Freud do Homem dos Lobos em outros lugares ele vai atrás da cena primária ele vai atrás da última peça do quebra-cabeça a partir do além do princípio do prazer ele se dá conta que não tem a última peça que não é assim que ele vai lidar com o traumático o traumático não é uma questão de ter uma peça completa mas que tem um fascínio é que diante daquilo que é o o telos o último desejo que no fundo não tem a resposta e essa já é a resposta você pode ter uma atitude de fascinação motífera então vamos até as últimas consequências ou uma uma erotização disso desejo tem a ver com a erotização do buraco tem a ver com a erotização da incompletude que te dá e que isso te permite uma vetorização na tua instalação no mundo e aí ele mostra bem dessa incompatibilidade do desejo com a fala no sentido de que justamente falta a última palavra e que a condição para desejar é exatamente essa não é que a falta da última palavra seja uma questão contingente que ela é solucionável pela psicanálise de certa maneira a psicanálise deve levar esse ponto como Lacan vai falar no seminário da no seminário da ética que uma análise deve levar o sujeito até esse ponto que não tem mais ajuda a esperar de ninguém seu ponto de rio que ele tem que resolver sozinho e falei essa expressão que o sujeito se encontra naquela posição que ele não tem mais rio que ele não tem mais ajuda a esperar de ninguém que ele não tem mais que ele desespera da palavra quando vocês pegam lá a paixão segundo o GH ela termina assim a GH tem essa mesma fome de real eu vou subjetivar o real ela chega ao ponto de comer o branco da barata mais icônica talvez da literatura brasileira ela vai lá agora eu vou entender o que uma barata sente com uma barata na hora que está transando com outra barata ela vai lá e come o branco da barata e a conclusão que ela chega depois daquela experiência ela come ela entra num estado entre a náusea e uma revelação e ela chega à conclusão que nem comendo o branco da barata nem comendo o branco da barata nem fazendo essa comunhão interessante tem esse caráter religioso dessa cena ela comunga do branco da barata e nem comungando o branco da barata ela esgota o que uma barata sente quando está fazendo amor com a outra barata tem um impossível entre o real e aquilo que eu posso traduzir do real e aí ela diz então eu desisto então o final da paixão do segundo GH é muito interessante porque é uma espécie de posição mesmo no final da análise ela diz assim a linguagem é meu destino humano eu preciso me situar no mundo usando a linguagem mas eu vou para o mundo vou para o real com a linguagem e volto com as mãos vazias e ela diz então eu desisto então adoro e aí termino termino homace fica nessa posição de que a linguagem é meu destino humano não tem jeito não vou curar da linguagem não vou ficar numa posição pré-linguística pré-simbólica é impossível isso isso tem algo da desistência ou seja uma assunção subjetiva na incompatibilidade do desejo com a fala isso permite uma desconexão desse final de análise com a esperança de que essa última palavra ou de que algo possa me traduzir sem resto tem uma desconexão aqui mas isso não leva ao campo nem da melancolia nem do esvaziamento do sentido das coisas pelo contrário é o que permite que as coisas tenham sentido que é justamente essa incompletude que é colocada as últimas que é colocada em destaque no primeiro lugar da postura digamos ética e técnica da psicanálise a proposta ética e técnica da psicanálise a política da psicanálise de frente a falta ser é de que sem a resposta o sujeito possa responder com desejo ou seja eroticamente é isso muito bem então só para terminar e deixar ainda um tempo bom para a gente conversar eu vou trazer isso porque isso é algo que está surgindo muito nos debates primeiro no campo das psicoterapias em geral mas agora cada vez mais no campo da psicanálise é um tema que o Lacan ficou de fora mas que não está fora no Freud e que o Lacan ele tenta mostrar que a compulsão a repetição se dá integralmente no campo ou do simbólico o automato e o exemplo maior disso é o seminário da carta roubada que em última instância o que ele tenta demonstrar lá com aqueles gráficos do final é uma espécie de uma linguagem de computador que entra em bug como é que ela você tem um real você tem uma uma realidade própria simbólica que se encadeia de maneira necessária e esse aprisionamento nesse encadeamento necessário ele chama de pulsão de morte é muito interessante isso vocês peguem lá uma tema da pulsão de morte e comparem com uma tema da fantasia porque numa tema da fantasia entre o Poisson todas as relações possíveis menos a identidade na fantasia ele coloca um elemento que é simbólico o S barra um elemento não simbólico que é o A pequeno A então é como é que eu articulo alhos com bugalhos na fantasia como é que eu permito que alguma coisa se articule de de posições radicalmente diferentes agora quando ele fala da pulsão não é assim uma tema da pulsão dos dois lados são elementos simbólicos é o S barrado em todas as suas relações possíveis menos a identidade menos a igualdade com outro elemento simbólico que é a demanda você tem simbólicos dos dois lados na pulsão e aí você fica pensando a pulsão não tinha a ver com o real veja então uma tema da pulsão do Lacan dá melhor conta de um bug de computador do que uma fascinação pelo nada devora tudo antes de ser nada mas nada não se pode ser dizia o Beckett devora tudo antes de ser nada então aqui a Tique ela é mal representada nesse na tema da pulsão do Lacan se bem que essa questão ele já coloca que no na instância da letra ele já faz referência a autômetro e a Tique que ele vai desenvolver só de fato lá no seminário 11 mas ele já está com essa impressão como é que ele vai teorizar algo que não é simplesmente um um amarramento em que o senhor fica preso num sistema simbólico então tem esse elemento então o Freud ele trazia então então a gente começa a ver duas interlocuções que são cada vez mais frequentes do campo da psicanálise que tinham no Freud ou que eram possíveis no Freud e que no campo lacaniano não vai precisar se recolocar uma delas é a relação da psicanálise com as ciências cognitivas suponho que muitos de vocês tenham lido o livro do Eric Lohan sobre psicanálise ciências cognitivas e é muito interessante porque porque as ciências cognitivas contemporâneas elas vão nascer elas vão ter a mesma matriz elas vão ter lá nesse pós-guerra imediato toda a intelectualidade mundial tá tratando desse avô do estruturalismo que era cibernética eles saem da 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 segunda guerra com a máquina de Turing com os processos né de autorregulação com o com essas noções de feedback feedback tem a ver com uma temporalidade é uma temporalidade a precur é uma temporalidade de posterioridade nos Estados Unidos a fundação Macy cria lá né o talvez o evento intelectual de mais consequências do século 20 talvez da história da humanidade contemporânea quando eles se reúnem em Nova York os principais intelectuais do mundo os principais cientistas pra fazer uma teoria né que associaria né o feedback essa temporalidade é precur com as descobertas da 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 cibernética tá todo mundo lá tal Wiener tal tal o Bateson tal o o o cara lá da bomba atômica o Morgensen tá todo mundo lá todos os principais e o Wiener quando ele vai fazer o texto que é o texto central da materialidade da linguagem que vai ser o texto que vai fundar a cibernética na cibernética ou a ciência do controle nos animais e nas máquinas uma ciência do controle cibernética quer dizer governar e que ele vai pensar como a estrutura material da linguagem pode ser utilizada de uma maneira lógico formal sintática que obriga agora o Lacan lê isso o Lacan lê isso antes de ter estudado o as estruturas elementares do parentesco porque Lacan isso é em 48 o Wiener ele estava na Europa ele era europeu ele ia lançar o livro que trazia as teses que ele já estava desenvolvendo lá nessas conferências de mês e o Guibor e o como é que é o nome do outro matemático lá o o que eram os que eram os interlocutores da matemática com o Lacan naquela época dizia assim pô o maior matemático do mundo vai lançar o livro mais evolucionário do século XX aqui em Paris ele lança em Paris antes de lançar em Nova York então o Lacan vai ler o Wiener vira um evento intelectual do ano na França o lançamento do livro e o Wiener tem nesse livro eu acho que é o capítulo 7 ou 6 ele fala ele chama psicopatologia em que ele tenta mostrar como a desorganização dessa estrutura lógica formal da linguagem pode se pode se pode se pode se traduzir no campo da psicopatologia pode ter funcionamentos anômalos Lacan é aquilo ele diz assim bom se eu queria ter uma demonstração da autonomia do campo da linguagem uma formalidade porque e de um materialismo da linguagem essa ideia material é muito importante porque ele queria tirar da psicanálise essa ideia de alma essa ideia romântica que tem uma uma alma um espírito em algum lugar ele vai renunciar ao naturalismo que está no Freud e ele vai pegar o materialismo da cibernética ele vai ler aliás ele vai ter o próprio o próprio Jacobson participa das conferências de Macy o Jacobson ele está influenciado pela leitura da cibernética na na sua fonologia ele vai pensar essas diferenças como é precisa se libertar do sentido para poder entender como é que se organiza uma linguagem é o que faz hoje por exemplo e isso é tão formalizável que hoje você tem quando você não sabe que filme que eu quero ver qual é a música que eu quero ver qual é o filme do Youtube que eu quero ver você entra no Youtube porque ele vai te oferecer daqui a pouco bem aquele que você estava procurando justamente porque você consegue formalizar apenas com elementos de distinção significante com nenhuma referência ao conteúdo com nenhuma referência ao significado ele consegue fazer o algoritmo da tua posição desiderativa que ele não consegue fazer ainda é o furo disso mas ele consegue imitar isso bom isso já estava lá nesse primeiro Lacan tá no Lacan quando o Lacan faz a Seminária da Carta Roubada ele cita esses autores ele parte dos autores das conferências de um mês que ele leu todas a teoria dos jogos lá o jogo do Paruímpa ele tira do do Neumann ele tira do nome ele cita o Neumann ele cita o Morgenstern ele tá lendo como é que uma linguagem boa eleana você pode fazer um programa que você pode colocar todas as questões sintáticas do mundo esse é o seminário do seminário cibernético do Lacan então esse materialismo ele tem mas ele abandona então tem um todo um debate eu tô trazendo isso porque num dos debates com a cibernética e com as ciências cognitivas tem a ver como é que você pode interferindo rompendo apenas uma cadeia lógico formal você muda o sistema todo você não precisa se referir nem a compreensão nem o entendimento pra mudar a eficácia do sistema então quando leio então o livro do Henrique Lohan que a gente tem a tendência simplesmente a reduzir as ciências cognitivas a uma domesticação do sujeito mas peguem por essa questão da ruptura do esquema lógico formal o que acontece quando você faz um corte nesse sistema como é que você rompe uma certa cadeia que tinha tendência a funcionar em looping esse é um dos debates que vai ter para o futuro das articulações da psicanálise o outro é a parte que vai deixar de fora que é a parte do naturalismo freudiano porque isso tudo fica de fora ele coloca tudo no campo da linguagem tudo no campo da enfim dessa tomada de posição mas o Freud dizia sempre mas essa possibilidade de sujeito parar de repetir e de fazer novas cadeias associativas depende só do campo da linguagem ou tem um princípio mortal que sujeito na que desde o início lá na minha equação etiológica depende como ele dizia de uma espécie de número primo que as pessoas não tem a mesma capacidade de relançar os sistemas associativos bom esse tipo de questão material do campo da física do campo da natureza que fica de fora do Lacan volta na psicanálise contemporânea vou dar dois exemplos como ela volta e como isso vai colocar necessariamente uma necessidade de se rediscutir qual é a articulação do campo da physis da materialidade orgânica que está no Freud e não está no Lacan não estou falando do corpo estou falando por exemplo vou dar dois exemplos peguem estudos por exemplo do autismo peguem estudos que nem o grupo do 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 Instituto Binet em Paris que tem lá na Marie-Christine Lasnik o senhor quando eles fazem lá eles criam os IRD indicadores de risco para o desenvolvimento infantil o que que eles dizem lá o que que precisa fazer a identificação precoce ele não nega que haja um fator de predisposição biológica ao autismo ele pode dizer por exemplo tem algumas crianças que tem já nascem com menos capacidade ou com menos tendência a fixar o olhar no olho do outro isso aqui talvez seja um elemento que esteja presente pré-subjetivamente ele entra no pacote biológico do pessoal só que isso não é suficiente para causar o autismo o autismo vai depender de uma equação bem mais complexa por exemplo você tem lá a criança com dificuldade de fixar o olhar um ambiente materno que não precisa ser mais ou menos um ambiente subjetivante que por exemplo diante de uma criança assim pode reagir com frustração com melancolia com desinvestimento com raiva e isso tende a desinvestir desinvestiu isso fora no período fecundo fora no período de plasticidade neuronal mais fecundo você acaba aí você faz constituir a doença autismo da mesma maneira como na semididão você coloca a criança com semididão num ambiente não tem nada o que fazer porque ela está toda determinada pela biologia você desinveste ela morre aos 18 anos abandonada numa pai você investe ela vira um 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 ser humano como qualquer cidadão com condições digamos coordenadas diferentes então quando você pega por exemplo na lógica do desses ir você embolte uma teoria biológica não adianta fazer esse diagnóstico quando tiver 10 anos de idade quando tiver 5 anos de idade porque aí as favas estão contadas você tem que fazer isso antes porque aí você ajuda esse ambiente materno a não desinvestir você vai fazer um outro tipo de prosódio você vai fazer outras abordagens em que a dificuldade de contato ela possa o visual possa ser compensada de outras maneiras e o destino disso é completamente diferente então vocês vejam que não é a ficção científica a gente tem um debate psicanalítico hoje de como é que você inclui por exemplo essas noções que estavam no Freud de plasticidade cerebral como um momento fecundo de você poder fazer a intervenção é diferente você fazer uma intervenção no primeiro ano ou fazer no décimo ano de vida bom um outro elemento que vai certamente vai entrar no debate de uma maneira da natureza e que vai interpelar a psicanálise o futuro da psicanálise a questão não da ética nem da política eu acho que isso foi muito bem destacado mas a questão de elementos quanto a ser levado em conta porque o Freud dizia assim vocês peguem lá nessa mesma questão a respeito do traumático da compulsão a repetição ele retoma um conceito que ele tinha desde os três ensaios e ele reafirma em 1937 antes de morrer justamente num outro texto clínico da direção tratamento que é análise terminável ou interminável ele diz assim tem um número primo aqui que eu chamo de viscosidade da libido nem todo mundo tem a possibilidade de reordenar as suas complexos associativos simplesmente porque você tem estímulo suficiente tem alguns que podem fazer isso mais outros menos então dizer que é um número primo você é obrigado a tomar isso como uma espécie de ponto zero porque não há o que fazer ora hoje em dia há o que fazer hoje em dia começa a surgir possibilidades por exemplo a pesquisa com os psicodélicos em que você pode relançar a plasticidade associativa em outros patamares em que o sujeito tem não fazendo como medicamentos tipo antidepressivo antipsicótico que se age positivamente no sintoma mas se relança a capacidade do sujeito associar e de ampliar sua rede associativa de modo que ele sai de lá com uma experiência alucinatória mas uma experiência de lucidez então começaram vários tipos de experimentos com diversas orientações psicoterapicas e agora inclusive tem lacanianos que estão começando a trabalhar com isso de o que que significa você mudar esse patamar aquilo que era um número primo o que a gente associa capacidade de processamento essa que tem ou se você introduz elementos em que te permite potencializar isso de uma maneira radical e que isso dá efeitos justamente aquilo que ele ficava por exemplo fixado em torno do trauma meu pai me abandonou minha mãe o sujeito começa a poder associar de maneiras diferentes ou de maneiras menos inibitórias consegue falar daquilo e continuar associar sem simplesmente se paralisar ou recuar isso é todo um novo horizonte se vocês quiserem a gente pode discutir isso depois nos debates mas que enfim já estão sendo muito debatidos e como os efeitos descritos são muito impressionantes em algum momento isso vai entrar para a pauta necessária da psicanálise de hoje o que você faz quando você não aquilo que era um número primo não é mais bom só para concluir então eu quero só felicitar a Camila mais uma vez pela apresentação dela super instigante e eu acho que esse texto ele coloca para nós não só coisas que estão no texto mas no espírito do texto como é que a gente pode pensar a psicanálise naquilo que ela tem de politicamente mais radical ou seja de princípio ético mais radical e como é que a gente adapta aos desafios e as possibilidades de cada momento da cultura e da própria história do movimento psicanalítico de um clareamento dessa ética e a constituição da sua política e da sua técnica orientado por isso que o Lacan tenta colocar em primeiro lugar como eu diria assim o fundamento desse artigo vou parar por aqui a gente ainda tem algum tempo de conversa muito obrigada Mário essa é bastante bacana esses seus comentários inclusive porque conversam bastante com uma outra atividade que nós estamos no VOC nesse momento que é a apresentação de pacientes então muito obrigada agora eu vou passar a palavra para o Mauro eu quero em primeiro lugar agradecer a apresentação e a organização feita pela Fabiana e a Paula mas fundamentalmente dizer que esse projeto que procura que procura contemplar mais de perto a formação do psicanalista não seria possível sem a presença aqui do nosso convidado meu amigo Mário Eduardo porque evidentemente nós temos um desafio e isso ele compartilha também na escola na sessão do Corpo Freudiano São Paulo que é como poder fazer comparecer essa dimensão de alteridade que nós temos evidentemente presente em cada um de nós mas que nós sabemos também que essa alteridade ela tende a ser reduzida em função das proximidades e das identificações que se formam em função do compartilhamento de um mesmo espaço e por causa disso que quando eu introduzi esse projeto eu fiz questão de que houvesse sempre convidados de fora porque eles não quaisquer porque eu penso que é necessário também contar com aqueles com quem nós já temos laços de trabalho e reconhecemos como psicanalistas no sentido extenso desse reconhecimento como é o caso do Mário com quem tenho o prazer de compartilhar iniciativas já de muito tempo e que inclusive a pandemia nos privou de levar adiante a continuidade daquela iniciativa lá na Unicamp que você chegou a me levar em algumas ocasiões para a realização de apresentação de pacientes mas em breve vamos retomar não está suspeito vai retomar mas é um projeto que eu tenho muito carinho por ele legal mas eu queria aproveitar essa sua participação também para introduzir uma questão ver o seu seu posicionamento e depois ser uma forma de abrir para os questionamentos dentre tantos os problemas elencados nesse texto tem um que me parece que mantém a atualidade a título de desafio que é essa questão do desejo do analista entendendo que o desafio do desejo do analista em primeiro lugar é poder situá-lo em função da economia do desejo que até então era pensada em relação à prática do psicanalista e que esse conceito vem subverter por inteiro por exemplo ele faz oposição à contratransferência mas mais do que isso há uma complexidade nessa categoria do desejo do analista porque ela sequer é assimilável ao final da análise existe um plus nisso é necessário sim a experiência da conclusão da análise mas é necessário também considerar um ato de decisão daquele que termina a sua análise de sustentar em função dessa experiência de ocupar para um outro o lugar que um outro ocupou para ele tem toda uma dificuldade para situar isso mas eu queria saber de você se você também não considera que nisso nós reencontramos uma das questões que foi deixada pelo nosso amigo Alan quando ele pensou a ansistância porque uma das preocupações dele era exatamente de como constituir um coletivo de psicanalistas em que o desejo do analista pudesse ser mantido de uma forma em que a experiência institucional não recobrisse a abertura necessária para manter vivo a tradição psicanalítica tanto quanto a escuta do analista então a gente tem uma incidência no tratamento tanto quanto em relação a formação do psicanalista e as diferentes instituições que são criadas com o objetivo de dispensar essa mesma formação quer me parecer que para poder contemplar esse desafio deixado por ele tanto quanto já inspirado pelo Lacan nessa direção nós temos uma dificuldade grande hoje em dia porque é como se uma espécie de maldição tivesse invadido o nosso espaço de comunidades lacanianas em que praticamente nós vemos um fechamento bem significativo é como se nós pudéssemos reencontrar hoje um rebatimento desse texto e as críticas dele dentro da própria dentro da própria comunidade lacaniana então nesse sentido nós promovemos muitas certezas nós promovemos muitas condições de considerar que a nossa formação é sempre de mais excelência e consequentemente quando nós vamos nessa direção nós temos pouca necessidade de dialogar e colocar num lugar mais destacado como a gente está procurando fazer aqui através da sua presença e de outros que virão poder nos abrirmos a essas interrogações para pessoas que nós realmente reconhecemos como tendo condições de promover interrogações que nos permitam ir adiante essa é uma questão que inclusive para poder compartilhar os pontos finais que você colocou e que são da maior importância em relação às alternativas que hoje a gente dispõe para o tratamento mas que me parece que sem uma uma condição de assimilação do exterior no interior nós teríamos muito poucas condições de avançar tanto no sentido da complexidade que o desejo do psicanalista coloca para a direção do tratamento quanto de um projeto de formação à altura que permita conduzir a experiência da análise para um ponto se não de conclusão pelo menos de uma condição mais avançada de subjetivação então eu queria para começar esse diálogo saber se você compartilha desse ponto de vista e o que que você poderia nos trazer como mais elementos em torno disso olha eu não só compartilho eu te agradeço ter colocado isso porque esse é um tópico central que eu não falei muito e que apenas trouxe algumas pinceladas e que você agora focaliza e que ajusta o título a questão do desejo do analista antes de falar do desejo do analista eu queria falar um pouco do coletivo de psicanalistas porque a psicanálise o movimento psicanalítico é como bom enfim qualquer coisa humana não tem aquilo que tem o mais elevado mais mesquinho participam mas se tem alguma coisa que tanto o Lacan como o Freud colocam que ele permite fazer comunidade fazer laço social é o que o Lacan coloca no seminário 11 que o o sujeito e o outro que eles compartilham é um buraco em comum é uma completude em comum a separação se dá não por algo de positivo mas porque os dois não tem resposta se tem algo que pode fazer de uma maneira eu diria mais viva mais saudável laço no movimento psicanalítico é isso que nós estamos fazendo agora compartilhando as nossas claudicações as nossas dúvidas não é e você mesmo destacou isso acho que é muito importante essa coisa da amizade é importante essa coisa não é o Lacan dizia no fundo a questão do amor é você compartilha com o outro que você não tem se oferece dá em dádiva atua em completude sem essa matriz acho que a gente não faz escola de psicanálise a gente não faz movimento psicanalítico é claro mas isso é muito romântico os homens compartilhar incompletudes amor isso aqui que planeta que você vive eu diria no planeta humano na medida é claro que nós temos nossos narcisistas nossas questões políticas as questões de poder essas pequenas coisas que são um motor sem dúvida para o melhor para o pior mas como isso também nos conduz aos problemas nos conduz ao pior essa solução a gente vê na história recente do movimento psicanalítico aonde que isso nos levou todas as dificuldades todos os problemas que nós temos hoje a decadência que a gente tem do movimento psicanalítico em vários lugares do mundo já foram referência para a gente e a nossa tarefa de enfim dessa política que em última instância é que nos mantém vivos dá uma posição ética que a gente compartilha então eu diria que essa questão do desejo do analista ele também tem a ver com o desejo do movimento analítico nesse sentido tem algo e aí isso me permite desdobrar um pouco de coisas que eu falei aqui e ali na minha intervenção acho que agora acho que a tua pergunta me permite falar de uma maneira mais sistemática eu diria a primeira questão do desejo do analista para mim que eu acho que é central no Lacan é que é um desejo de pura diferença primeira coisa um desejo de pura diferença e que tem entre um e o outro tem um abismo que você faz você se vira com um abismo não é um não e aí o problema da contatransferência a contatransferência acha que eu posso soltar o abismo eu posso sentir o que ele está sentindo eu posso captar o que o outro está captando a posição analítica e essa é a posição que o o psicanalista pode realizar o seu ofício e aí é uma posição técnica ética eu diria metapsicológica que é um um registro de pura diferença que ele é insuperável então esse é o primeiro aspecto mas com isso você faz obra de cultura você faz obra de laço porque eu acabei de dizer que é isso que nos une compartilhamos todos a nossa incompletude que todos compartilhamos o fato de então esse é o primeiro aspecto uma análise deve permitir que aquele que vai ficar em posição de analista possa tolerar isso sustentar isso a segunda é uma tomada de posição ética que não é neutra que eu tentei falar isso e até eu queria discutir Mauro porque ver o que você pensa disso porque esse é um tema que tem me instigado muito não creio que tenha dado uma resposta definitiva e eu aproveito essa ocasião de debate com vocês mas isso que eu falei que diante dessa encruzilhada que a gente chega bom que em última instância você não tem resposta que você pode cair na posição melancólica ou nada tem sentido ou você responde eroticamente na mão justamente por isso não fazer o arco o arco que pega o arco do heráclito que ele vai colocar lá no arco da pulsão deixar que faça seu próprio ciclo que a vida morra da morte que tem que morrer mas não antes que ela pode ser erotizada até o fim no seu próprio ciclo ela possa ter o seu então nisso e essas duas dimensões elas têm elas são tensas elas não são simplesmente complementares se sustentar pura diferença e última instância se sustentar uma posição entre o erótico e o nada a gente ainda sustenta uma resposta erótica e é isso que também me interessa que você sabe bem da minha interrogação sobre a posição da psicanálise em face das outras clínicas em particular da medicina que nisso me parece que ela compartilha algo que vem lá dos hipocráticos você não tem uma posição neutra diante da vida a gente tem uma posição a gente não tem uma posição militante agora você vai viver contra a vontade isso não mas que em última instância dentro dessa encruzilhada é o você tem um caminho desejoso a apostar é quando o Lacan vai pegar do meu ponto de vista o debate que ele faz lá com a peça do Veriquim lá no Despertar da Primavera o personagem chega no mesmo ponto a minha namorada morreu num aborto que eu estimulei meu amigo se matou e tá me chamando os dois tão me chamando pra vir pro campo dos mortos eu tô aqui na encruzilhada porque eu posso ficar aqui eu posso voltar e aí vem um homem da máscara um homem que no fundo ele vai se colocar a questão diante desse sem sentido absoluto e dentro desse chamado para o nada o que eu respondo ele toma uma posição pra ficar em vida o Lacan comenta isso o Freud comenta isso comenta a mesma peça eu acho que o Lacan não conhecia isso porque a gente só soube que o Freud comentou essa peça quando foram publicadas as atas da da sociedade psicanalítica de Viena mas em todo caso o Lacan não menciona o comentário do Freud mas então me parece isso que do ponto de vista ético nós não somos neutros em relação a gente não é isentão então é uma situação complexa porque ao mesmo tempo a gente sustenta a pura diferença mas nós não somos isentões nessa questão da dessa encruzilhada lá do despertar da primavera tudo bem mas qual a resposta erótica que pode dar a isso eu queria te ouvir Mauro o que você pensa disso certamente que essa é uma questão fundamental porque nós não somos isentos de um posicionamento exatamente porque nós não temos como reduzir por inteiro o nosso ser a nada isso já é uma condição que coloca uma limitação em relação a esse objetivo que você bem indicou na definição do desejo do psicanalista que é a diferença absoluta quando eu dirigi a você essa questão em relação a como fazer com que esses laços vivifiquem de uma maneira em que as identificações possam não constituir o primeiro termo das nossas aproximações mas sim o fator reconhecimento eu acho que você começou respondendo de uma forma muito sensível porque você destacou por exemplo um termo que é comum entre nós dois que é a amizade e nós sabemos que existe uma função política da amizade função política da amizade que hoje por exemplo permita que você esteja aqui trazendo as suas contribuições não somente porque você é meu amigo mas porque além disso a partir disso nós já tivemos possibilidade de compartilhar uma série de projetos em comum o que significa que isso não está não se encontra assim resumido no campo propriamente dito dessa aproximação amorosa mas sim de que nós trabalhamos para avançar em conjunto algumas iniciativas que dizem respeito a essa esse futuro da psicanálise que é só é sustentável a partir dessa erotização que cada um de nós realiza a partir do momento e que investe em projetos nesse sentido eu acho que nesse momento nós temos uma se tem uma coisa importante que a pandemia trouxe com todos os percalços e falecimentos que ela introduziu também foi uma possibilidade de que nós passássemos a dialogar mais com pessoas que sequer nós nunca tínhamos imaginado conversar nós aproximamos públicos um dos exemplos disso é a minha amiga que está aqui abaixo no retângulo de onde eu estou falando que é a Virgínia Souto Maior que eu tive possibilidade de conhecer primeiramente o irmão que é do campo do direito depois ela e veja que curioso a partir de um convite que o irmão me fez ela assistiu me convidou nós começamos a então ter iniciativas comum mas isso acontece nesse momento em que praticamente quando nós temos um desejo de poder fazer avançar uma causa comum que é a causa psicanalítica e não e quando eu digo uma causa ela não se restringe a uma causa no sentido ideológico mas para que a gente possa ter o prazer de avançar algumas questões juntas sem o que a gente fica somente compartilhando princípios e repetições de eslogans então eu peço o que torna psicanálise uma língua morta o que torna psicanálise uma língua morta mas que ao mesmo tempo coloca problemas muito difíceis que são suscitados por esse texto e daí eu ter dirigido a questão para você porque um dos problemas que a escola do Lacan promoveu e nós temos toda a condição de reconhecer isso que é uma endogamia o problema da endogamia é que ela que ela produziu sintomaticamente uma suposição de que a democracia das relações haveria de resolver os impasses então diante de um fechamento a gente elegeu um tema a condição de ideal deixando perceber que qualquer agremiação humana é impensável sem as identificações não existe relação entre os seres humanos sem identificação por isso que Freud fala da massa realizada com no mínimo dois sujeitos então essa é uma questão assim da maior atualidade porque para que a gente possa assimilar inclusive os termos das suas elaborações é importante que a gente possa também acompanhar a sua presença antes ainda da sua presença aqui que são os termos que constituem as nossas relações que a gente transmite para os outros como necessários de serem escutados e reconhecidos porque só dessa forma desse elemento primeiro e primário que é da amizade mas o compartilhamento de uma causa no sentido de fazer avançar a psicanálise que faz avançar cada um de nós é que eu acho que a gente pode pensar em termos de futuro da psicanálise e todos os problemas que estão em jogo para a formação do psicanalista com isso eu quero dizer para você que eu sempre fiz questão de incluir você a partir da nossa amizade assim como você também fez questão sempre de me incluir nos nossos circuitos de trabalho seja no Brasil fora do Brasil que nós já tivemos possibilidade de realizar mas se tem alguma coisa que hoje se coloca decisivo no sentido de uma formação do psicanalista que não fique somente contando uma idealização da democracia para poder sustentar um projeto de avanço dela a psicanálise é poder reavivar o poder político da amizade foi por causa disso mesmo que eu fiz questão de que você fosse o primeiro a estar presente aqui nesse projeto é isso que você fala é uma coisa muito fundamental essa coisa da endogamia é um é algo que é um mal de nascença em particular da psicanálise lacaniana que ela tende a se subdividir em grupos que estratégias de sobrevivência vão ficando cada vez mais herméticos e que leva um esvaziamento de tudo que pode ter de vivo da psicanálise mas eu queria fazer essa mesma pergunta para a Camila eu queria escutar Camila você que trabalhou esse texto como é que você se posiciona nisso Camila nessa coisa que eu trouxe que tem esse momento de encruzilhada que o sujeito que nem lá o personagem do Nerval que ele fica entre o desejo e o nada e que a nossa posição não é neutra como é que você pensaria essa questão é bom para começar Mário não só essa questão mas todas as outras que você trouxe acho que foram muito precisas nisso de desafios que o texto traz e que estão para além do texto não só nos conceitos que ele traz começando com essa questão a nível de experiência na clínica o que eu sinto é que a gente faz sim uma aposta pela vida em alguns casos isso fica mais nítido e aí o que me parece é que a gente faz não é neutro no sentido de uma aposta de que pode ter aí um caminho nessa saída erótica que você está trazendo mas a gente nisso a gente não é neutro mas isso não se confundiria com a ética do bem no sentido de que a gente não direciona qual é o caminho erótico acho que eu me situo a partir dessa diferença então a gente não é neutro no sentido de apostar que essa saída existe e se colocar apostando muitas vezes em alguns casos mais do que em outros mas deixando que essa saída possa ter outras formas que aí talvez teria essa ideia de uma neutralidade que eu acho que já não é mais uma boa palavra a partir do que você trouxe hoje acho que já faz revisar esse termo que a gente repete sem pensar parece que era um termo repetitivo que não incluía isso que você traz que tem uma dimensão da nossa prática que é apostar por um caminho então existe a morte do ser do analista no sentido de não estar ali como quem tem essa ilusão de que vai adaptar o sujeito tem até uma passagem no texto que o Lacan fala bom os analistas tentaram fazer tão bem isso mas ainda tinham os casos que iam lá para a Torre Eiffel e se jogavam então isso falha então essa crença de que você partindo pelo bem e tentando adaptar e apaziguar o sofrimento você vai conquistar que o sujeito tenha uma posição isso falha você não garante isso e aí a crítica dele dessa ilusão de que o supereu venha cumprir isso mas a gente não partindo por aí não tem essa crença de que a gente vai salvar o sujeito mas a gente faz uma aposta e aí pensando nesse caso que você trouxe por exemplo dessa articulação do biológico acho que a tua fala foi trazendo muito a nível dos registros eu acho que você foi enlaçando os registros em toda a tua fala do início ao fim e aí quando você traz que tem ali um tempo de que existe algo do biológico que tem que ser reconhecido para que possa ter uma inscrição a nível de investimento que venha a dar um outro direcionamento para uma vida então acho que é que é por aí assim a gente tem uma aposta que permite um investimento então se a gente também se exime dessa aposta a gente não dá chance para que esse investimento a nível erótico possa ter então alguém que está marcado num lugar do nada se a gente tiver uma posição de neutralidade que acha que está dado isso a gente precisa ser neutro diante dessa marca do nada do sujeito a gente também está ali como se fosse um sujeito que poderia ter um reconhecimento de uma condição e poderia ter tido um investimento e nesse exemplo que você trouxe vira um sujeito com outras coordenadas mas um sujeito investido a gente também cairia nisso de não não dar o investimento então comparando os dois exemplos nisso que você trouxe disso que a gente dialoga também com esse biológico não se trata só do simbólico pelo simbólico mas vai ter uma articulação entre tudo então a gente pode a nível da nossa neutralidade a gente deixaria de investir onde é para ser investido então acho que eu traduzo a nível de um investimento e uma aposta que não se encaminham para um direcionamento mas para deixar uma possibilidade aberta é não tem situações que são tão extremas que a gente fica pensando como as vezes a única sustentação que o sujeito pode ter de pelo menos ter o horizonte de algo desiderativo é essa presença do analista atendi um caso logo eu cheguei em Campinas sempre me marcou uma pessoa modificar vários dados para não conhecer o paninho mas ela estava determinada a se matar então ela aproveitou no momento que tinha ninguém em casa ela fechou tudo ela comprou uma arma ela deixou uma carta de adeus ela colocou a arma na boca e atirou a bala atravessa a base do crânio corta a medula dela e ela não morre ela vai para o hospital e fica tetrapléstica fica na verdade praticamente em cima de lockdown ela só consegue mexer do pescoço para baixo e ela teoricamente ela tinha sei lá uns 30 anos ela teria mais uns 40 50 anos pela frente sem nunca poder se matar nem se ela tomasse essa posição então você consegue até imaginar que num certo momento a decisão dela assim não vale a pena ela não pode nem fazer isso sozinha então você veja assim isso é um desafio ético para todo mundo então como pelo menos coloca bem claro esses extremos de que né de como a questão da posição analítica ela sustenta algo de erótico ainda que o sujeito se esvazie disso né vai ser em contraste é isso mesmo assim não dá jeito bom o que você vai fazer é o que você falou você não pode antecipar o bem do outro mas se você simplesmente desaparece como sustentáculo de algo de vida é possível ela ela pode inclusive tomar decisão é uma questão jurídica legal se o estado vai fornecer isso para ela ou não mas no contraste dessa posição de vida ainda que você possa estar com ela no lado no momento dessa passagem eu fiquei com vontade também Mário de escutar um pouco mais de alguns outros pontos é acho que eu vou escolher dois pontos aqui que achei muito legal o que você trouxe é porque tem tem assim já que a gente está tratando do método do dispositivo e da atividade assim e a gente incluiu a alteridade e aí isso foi ressaltado ainda assim logo no começo da tua fala é quando você coloca o lapso do Lacan no texto é a nível da minha formação fica num sentido de também não não ler Lacan por Lacan apesar da gente também incluir o que se lê né cada seminário ele traz alguma outra questão mas quando ele pergunta no texto quem analisa hoje e ele vai desdobrando que não não se trata da pessoa do analista mas ele diz de algumas questões do analista que importam né numa análise e uma delas é a condição que o analista ficou que a condição que a praxis analítica ficou pra ele a nível de consequência né então o que você traz é tem algo da consequência que ficou aí pro Lacan que a gente não tá considerando e a gente tá estudando Lacan então eu acho que é legal porque abre os olhos assim eu não tinha notado esse lapso e também assim quando você traz também o Henrique Lohan e vai trazendo também vai incluindo essa alteridade assim pro Lacan ser o Lacan ele também fez exercícios assim como a gente tá fazendo aqui agora né então a gente não pode deixar de incluir a alteridade do Lacan também no estudo do Lacan né e aí tem duas coisas que eu fiquei com mais vontade de perguntar quando você trouxe a questão do além do princípio do prazer e como isso vai redirecionando a teoria do Freud e aí você trouxe a questão do contexto da guerra e antes disso você tinha tratado também da questão do real né pelo trauma e nesse texto tem uma confusão do real com a realidade ele vai trazendo como a psicanálise assumiu o real pela realidade né e aí queria saber se você acha que é daí que surge essa confusão do fato do Freud ter tido uma experiência com o real mas que é uma experiência a nível de contexto também então se essas mudanças que puderam ser provocadas na psicanálise a partir de uma inserção do registro do real nela e que vieram por uma experiência que envolve algo do real mas que é também algo de um contexto que está no registro da realidade compartilhada né então se é daí que a gente pode pensar que essa confusão pode ter vindo desse momento e desse entrecruzamento entre real e realidade nesse momento desse texto do Freud e e aí queria comentar algo que você trouxe que eu achei muito legal que é algo que é a gente não considera muito acho que é não sei se é para mim e se em algum momento isso assume outra dimensão ou se isso é compartilhado por todo mundo mas quando você traz a questão da elite e como a América Latina tem algo a trazer para a psicanálise por ser por envolver contextos que a gente trabalha para fora da elite assim eu tenho uma experiência não sei se você conhece o grupo que a Miriam de Bia coordena do grupo vereiro e aí é um grupo de atendimento a imigrantes e refugiados e acho que eu até peguei esse ponto aqui porque a questão da demanda como apareceu no texto é uma questão que eu fico me virando com ela e tentando esclarecer ela para mim e ela ainda assim não fica a ser mais esclarecida a todo momento nesse tipo de atendimento nesses campos de atendimento que a gente vai se inserindo que saem desse campo da elite a gente escuta necessidades muito básicas assim a gente escuta a fome a gente escuta o frio e aí como que no Veredas a estratégia acaba sendo fácil acaba encontrando uma saída porque existe a relação com as instituições então essa demanda de uma necessidade primordial e fundamental assim ela pode ser endereçada para uma outra instituição fazendo com que aquilo não entre no atendimento e aí a partir da tua fala não tinha ainda pensado nisso mas o quanto isso não é tentar deixar um impasse do lado de fora e será que isso é porque o Lacan não lidou com esse impasse talvez e aí ele não trouxe para nós esse impasse vivo na teoria talvez mais ou menos por aí assim se você se você pudesse comentar alguma coisa porque foi uma questão inteiramente nova para mim a partir da sua fala então não sei se eu fui bem clara com elas acho que você coloca pontos super interessantes aqui eu acho que vou começar por esse último ponto nessa questão da elite me parece que essa coisa elistista esnobe chique isso daí foi algo evidentemente presente na história do movimento psicanalítico teve algo de o Freud ele implanta em grande parte ele implanta a sociedade psicanalítica porque ele fica amigo da princesa que inclusive financia muito que é a princesa Maribona parte consegue pistolão para ele ir para Paris fugir quer dizer tem e isso mas eu penso no efeito sobre nós nosso terceiro mundo valeria a pena um dia alguém escrever a história do ingresso do lacanismo no Brasil pela via do elite do chique do excepcional como é que como é que isso apareceu onde é que eram os endereços onde é que mas tem algo no lacan que que eu sempre pensei agora discutando fez voltar a tona que me coloca até tem algo do lacan que tem algo não elitista nele e que faz parte assim da nossa essa maneira de nos apropriar do lacan porque e aí tem a ver com isso que você estava falando desse trabalho da apresentação de pacientes porque na escola do lacan tinha o seminário e tinha apresentação do paciente e não era que era uma coisa e outra ia no mesmo pacote não ia no mesmo pacote e e ele faz isso até o final a gente teve acesso a parte mais nós estamos falando com os grandes matemáticos com os pré-socráticos essa coisa que eu sugiro para ter acesso que eu tenho que ter muitos anos de sofisticação intelectual para atingir mas no dia seguinte ele ia entrevistar aqueles pacientes pobres lá dentro do 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 Santana então e é muito interessante porque dos poucos relatos que a gente tem dessas apresentações de pacientes a gente vê algo muito próximo inclusive no plano da linguagem dessas pessoas e isso me parece que dava uma quebrada nessa nessa coisa sódia que eu converso só com o Instituto Max Planck com o grande né eu converso com os grandes nomes né bom então isso é uma coisa que me parece que tem a ver também com a maneira como a gente importou isso a gente pega mais os escritos e os seminários mas não pega a proposta completa por isso que eu acho que é importante resgatar isso a outra coisa é quando a psicanálise agora está indo para a rua não é não é não é não é não é apenas que ela está fazendo para o laço social para a civilização é o que ela está fazendo para ela mesmo ela precisa disso se não acontece o que o mal está falando a gente morre de enogami a gente morre de de velhice a gente morre da que da discussõezinhas internas nossas então é necessário para a psicanálise primeiro se libertar disso dessa tradição elitista dessa tradição que falava a cana de mas principalmente das nossas próprias comunidades internas que tendem a envelhecer tendem a se enrijecer então acho que em primeiro lugar para a própria psicanálise precisa se colocar novos desafios o desafio da psicanálise na rua do debate com as neurociências o debate com a questão política essas coisas que realmente nos desafiam nos fazem pensar e o Lacan para chegar a tua primeira pergunta qual é a nossa atitude com o Lacan num certo momento o Lacan fala acho que num seminário quem lembrar me ajuda eu não me lembro igual seminário diz assim um dia vocês vão terminar por me devorar como se devora todos os pais da obra primitiva um dia vocês irão me matar eu sei disso mas aí quando eu introduzo o negócio vocês podem superar o pai a condição de se servir dele acho que eu já entendia isso eu acho que isso é uma atitude ética e eu diria também de escola interessante evidente que a gente vai precisar de se libertar do Lacan mas a condição de se servir dele porque se não se a gente faz só o bypass do Lacan a gente faz uma coisa que é que é simplesmente pega a via da facilidade a tua leitura hoje mostra bem você pode muito bem fazer se servir você precisa servir do pai pra poder se passar dele mas não sem ele eu acho que essa é a atitude mais viva que a gente pode ter com a obra do Lacan eu ler com rigor mas ao mesmo tempo com essa ambição de superar de ir além dele é engraçado porque é isso que o Haroldo Blum fala do Shakespeare quando ele escreve lá no Cânone Ocidental ele diz assim no fundo toda a literatura é contra Shakespeare todo todo o escritor que quer ter alguma grandeza tem que escrever contra Shakespeare ele tem que ambicionar e além de Shakespeare isso não quer dizer que você vai conseguir mas é contra Shakespeare que você faz não é simplesmente repetindo Shakespeare Shakespeare é um Cânone porque ele faz o patamar aí mais além então eu acho que isso situa essa coisa que no Brasil é tomar muito cuidado porque a gente valoriza muito a nossa irreverência a nossa não submissão aos clássicos à tradição mas isso pode ser apenas uma posição idiota simplesmente aliás é o que está acontecendo hoje todo mundo se autoriza falar tudo sobre tudo agora com o zap zap você pode mudar a política brasileira baseada em estupidezes compartilhadas então há um festim totêmico a fazer aí com a obra do Lacan mas com rigor com com reverência com enfim mas também com com a ambição de ir além com a ambição de de não ficar simplesmente submetido à sombra do mestre e aí para terminar a questão do real e da realidade que é a tua pergunta do meio essa foi uma dificuldade para o Freud porque quando ele trata trabalhando com as histéricas ele primeiro acha que o trauma que elas contam aconteceu de fato então ele vai atrás da cena primitiva tenta recompor todos os elementos da cena primitiva depois não é possível isso daqui eu não acredito mais na minha estética não é possível que isso tenha tanta eu digo para vocês assim a gente vendo a clínica de hoje em dia a questão de incesto Freud foi muito bondoso com a natureza humana porque incestos concretos isso é vida cotidiana mas como é que isso entra na psicopatologia são outras histórias bom quando ele chega na interpretação dos sonhos ele coloca o real no centro disso tem um umbigo dos sonhos então eu faço a aposta antirromântica vou interpretar o sonho simplesmente me deixar afetar pelo sonho eu sempre conto isso teve uma época durante vários anos eu dei aula na pós-graduação na Unicamp tanto na medicina quanto no instituto de artes e eu dava a interpretação dos sonhos nos dois aí quem que resistia mais a interpretação a leitura da interpretação dos sonhos dos dois de longe instituto de artes mas de longe porque mas como é que esse cara ele está louco ele acha que ele consegue falar sobre os sonhos o sonho é algo que é intangível ele acha que ele pode falar sobre a obra de arte que pretensão interpretar os sonhos que pretensão interpretar a obra de arte mas o Freud então quando é que eles respiravam quando a gente chegava no umbigo dos sonhos é uma aposta assintótica leva até as últimas consequências e eu chego num ponto que não traduz isso mais em palavras eu constato que daqui brota o desejo mas isso não é mais traduzível em palavras então isso se dá como um núcleo do micério então tem uma consistência só que então eu diria que o desafio de toda a história do movimento psicanalítico é de como sustentar essa irredutibilidade do real à realidade porque isso não é só uma postura ética abstrata isso é a própria capacidade de nos permitir respirar a gente respira com isso tem um um verso que é maravilhoso que eu suponho que muitos de vocês conheçam do Leonard Cohen uma canção que ele faz chama acho que chama Hino Nathan e que ele que ele diz que there is a crack in everything tem uma rachadura em todas as coisas e através dela que a luz pode entrar através da rachadura então no fundo que permite respirar que tem rachadura então não é apenas uma questão ética abstrata encontrar rachadura nas coisas que permite a luz que permite o ar de ventilar e por isso que essa experiência claustrofóbica do pessoal do Instituto de Arte ele está louco ele vai vai reduzir o sonho a palavra a interpretação a obra de arte vai reduzir shakes para uma interpretação não justamente para levar ao extremo do que a palavra pode dizer para mostrar que no final disso tem um tem um crack tem algo que está no núcleo tudo melhor traduzível em palavras eu diria que isso tem a ver com a própria aposta da clínica psicanalítica de como é que você esgota a palavra que você trouxe junto com o fim de análise na sua fala o sujeito levar é chegar na posição lá da GH chega uma hora que você desiste não dá para traduzir tem algo que eu constato mas não traduz eu acho que essa questão do pai ela é interessante porque no ano passado a gente estudou o seminário 7 e o meu grupo não sei se as meninas estão aqui duas colegas do Vox também a Camila e a Manuela e a gente caiu justo na lição da morte de Deus e aquilo foi a gente teve que ler várias vezes para entender o que o Lacan estava querendo com a morte de Deus que ele vai dizendo como necessária para a noção dele de sublimação enquanto criação aí eu acho que é algo que comporta esse movimento que você está trazendo de poder se servir para ir além também para poder incluir alguma criação naquilo que a gente se serve que vem do pai num dos encontros com o Mauro dele orientando esse projeto né Mário ele trouxe eu mencionei isso na abertura aqui que ele trouxe que a sua presença também envolvia um elemento de surpresa né e acho que esse texto ele foi construído muito nessa direção que o Mauro traz de uma articulação com o seminário uma articulação dele com ele mesmo e uma articulação entre os três textos né então por conversar com o seminário muito é de uma produção que vem no Vox já esse ano inteiro com o seminário 8 né então é um semestre de seminário 8 para chegar no momento de trazer esse texto para cá né e aí nisso tem de que as questões elas vêm sendo compartilhadas já nesse semestre então contar com as questões que você trouxe por um lado me permitem reencontrar as questões que correm o risco de ficar aprisionadas conceitualmente porque é tão difícil trabalhar com o conceito né e aí acho que você relança a questão e esse movimento de relançar que a gente vai precisa lidar com ele na prática analítica o tempo todo acho que você incluiu hoje a nível de teoria aqui né porque você pegou algo muito centrado no conceito para trazer e relançar o que que a gente faz isso a nível de o que que a gente tem de história da psicanálise para se situar o que que a gente tem de impasses da psicanálise né então eu queria te agradecer muito porque eu tenho tido uma acho que esse exercício aqui esse dispositivo até hoje é o maior exercício formativo para mim dentro da minha formação e acho que hoje você veio para situar ele ainda mais assim então eu agradeço muito todas as suas contribuições já é bom eu queria me despedir só dizendo duas coisas uma primeiro diretamente para vocês para o Mauro né para mim foi muito enriquecedor né foi muito instigante essa conversa para vocês escutar a Camila esse debate que a gente está tendo né então eu mesmo saio com uma série de questionamentos né com a cabeça positivamente fervilhando né então dizer isso agradeço muito o convite para mim foi muito instigante a segunda coisa que eu queria dizer assim que eu saio muito feliz assim com isso que a gente estava debatendo né com essa coisa de que a gente tem vida no movimento psicanalítico né e que ela acontece dessa forma né com essa disponibilidade de abertura de se colocar as verdadeiras questões de poder se abrir para o outro de poder e de ter esse clima né de né que nós estamos chamando aqui de amizade que é a possibilidade de poder falar de coração aberto né mas não apenas na posição romântica né com esse fundo das grandes questões teóricas com o fundo das nossas grandes ambições clínicas do fundo da questão dos fundamentos éticos da nossa prática então eu vejo apesar de todo esse momento sinistro que a gente vive né isso como algo extremamente auspicioso e agradeço muito a chance de ter participado hoje eu vou ter um fim de semana mais animado com o nosso futuro como civilização pelo menos naquilo que a psicanálise pode contribuir para isso obrigado Mário então uma boa tarde para todos e obrigado pela presença de cada um tá gente valeu agradecer a essa com o mundo Então, vamos lá.